Bom dia a todos, havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. Hoje, além do edital de convocação, os itens do edital de convocação, um dia festivo para nós, por conta da presença aqui da mesa diretora recém-eleita ontem, empoçada ontem, do Parlamento Juvenil. A gente está com a presença também do nosso colega deputado Daniel Librelon, que está à frente desse importante programa aqui na Assembleia Legislativa, a quem eu passo a palavra agora para as saudações, falar do Parlamento e explicar sobre a composição que nos acompanha hoje em cada deputado a participação conosco na CCJ, a comissão importante na casa, porque a partir daqui nascem todos os projetos, inicia-se a discussão de todos os projetos de lei, toda iniciativa, seja ela qual for, competência, atribuição do próprio deputado, iniciativa popular, mensagens dos poderes, tudo inicia o processo legislativo na CCJ, aqui é verificado se o projeto é constitucional, se ele afronta a Constituição do Estado, a Constituição Federal, se ele é legal, se ele afronta ou está de acordo com uma norma vigente, uma norma federal, uma própria lei estadual e também a gente faz avaliação aqui sobre a juridicidade, se o tema proposto no projeto, discutido no projeto, se ele é bem aceito pelo mundo jurídico, se ele é crível, se ele é possível de ser transformado em lei. Essa avaliação é feita na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, a partir daqui o projeto saindo da CCJ, ele vai para as comissões temáticas, as comissões sobre os temas da casa, se o projeto for relacionado a esporte, a meio ambiente, a saúde, educação, ele vai para as comissões pertinentes, a partir daí ele vai para o plenário, chegando em plenário ele pode receber emendas de qualquer deputado que pode fazer qualquer tipo de mudança, adequação que ache pertinente no texto original do projeto. Depois disso, o projeto volta para a Comissão de Constituição e Justiça, essas emendas, esses aditivos ou exclusões do texto, elas são discutidas novamente na CCJ, se chega a uma redação final e essa redação final novamente é submetida ao plenário da Assembleia, onde o projeto é votado, aprovado ou não e aí vai a sanção ou veto do governador. Então, por isso, a importância da comissão, que é ela que dita o ritmo dos trabalhos, ela que inicia e finaliza os projetos de lei, então tudo que vira lei no Rio de Janeiro acaba tendo aqui a assinatura da CCJ independente do autor do projeto. Cada projeto que vem para a CCJ, ele recebe um relator, um de nós aqui, membros da CCJ, ele relata o projeto e, a partir dessa relatoria, os projetos são votados com base no relatório do relator. Os membros podem concordar com esse relatório ou não e aí a discussão acontece, como vocês vão ver aqui. A ideia, deputado Librelon, que ao longo da discussão da pauta de hoje, a gente faça uma simulação e ouça os parlamentares juvenis que possam dar a sua opinião também, junto com os deputados, nas discussões aqui das matérias que estão pautadas nessa pauta de hoje. Então, parabenizar aqui ao Parlamento Juvenil, à Secretaria de Comissões da Casa, a Aline, a todos os servidores e técnicos da CCJ e as assessorias dos deputados que permitiram fazer esse evento, mais do que tudo, um evento democrático e alusivo ao Parlamento Juvenil, que serão os nossos próximos deputados nas próximas gerações, se Deus permitir. Então, passar a palavra, te parabenizar pelo trabalho, meu irmão, e a gente iniciar aí conforme o edital de convocação. Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento também os deputados da CCJ, a todos os assessores. Esse projeto da Casa, da Assembleia Legislativa, está na 14ª edição do Parlamento Juvenil, onde nós fizemos a abertura na segunda-feira. Tive a presença, amiga do nosso decano, nosso deputado Luiz Paulo, aonde tive o prazer de acompanhá-lo na abertura e também no acolhimento desses representantes dos municípios aqui do nosso Estado. Aqui ao meu lado está o David Silva, foi eleito presidente por todos os parlamentares e também está aqui a mesa composta, um pouco desse lado, um pouco desse outro lado, sempre o vice-presidente, segundo vice-presidente. A Samara, que é vice-presidente. Desculpa, não tinha visto ela aqui. Mas o nosso intuito, através desse vínculo com a CCJ, é justamente para que eles possam entender como os trabalhos funcionam aqui na casa. Tudo, todos os projetos de leis, todos os projetos de resoluções, eles passam pela CCJ. E aí eles vão ter o conhecimento levando na prática, lembrando que nós estamos apenas aqui com a mesa que foi composta, mas o restante, que na sua totalidade são 98. Então, como eles não cabem aqui na sala, eles estão lá na Elerge, acompanhando de uma forma remota todos os acontecimentos que estarão sendo realizados hoje aqui na CCJ. Então, agradeço ao presidente Rodrigo Amorim pela sensibilidade e da oportunidade para o Parlamento Juvenil levar em sua bagagem história profissional e também política a experiência de participarmos da CCJ, da Assembleia Legislativa. Obrigado. Então, obrigado, deputado Daniel Librelon. Conforme a gente já falou anteriormente, está aqui como presidente o David Andrew, está aqui ao meu lado direito, seja bem-vindo. Está a vice-presidente eleita ontem também, Samara de Lucena, segundo vice-presidente, Marcelo Magalhães Fernandes, primeira secretária, Stephanie de Oliveira Claudino, segunda secretária, Beatriz Gonçalves, primeiro suplente, Diane Pinto Fontes e segundo suplente, Pérola Vitória da Silva Paula. Esses são os parlamentares juvenis que estão conosco hoje, além dos deputados que eu já saldei, deputado Mink, deputado Guilherme de Larolle, deputada Verônica Lima, deputado Fred Pacheco, deputado Célia Jordão, deputado Luiz Paulo e aqui o deputado Daniel Librelon. Bem, feitas as apresentações, passar a palavra para o presidente do Parlamento de Juvenil para dar uma saudação e a gente iniciar os trabalhos conforme a edital de convocação. Bom dia. Saudo a todos aqui presentes, todos os deputados, assessores. Gostaria de agradecer por essa oportunidade, gostaria de falar em nome de todo o Parlamento. É uma honra para a gente ter essa chance de representar municípios, representar a juventude, representar o povo brasileiro. É isso. Muito obrigado. Parabéns, parabéns, David. Bem, conforme a edital de convocação, passo a questão de ordem, que é o projeto de lei 26, 28 de 23. Trata-se do PL que institui as normas para a declaração de utilidade pública e dá outras providências. A autoria desse projeto é da própria Comissão de Constituição e Justiça, já foi discutido o texto por nós anteriormente. E vou designar o deputado Luiz Paulo como relator para que a gente possa fazer aprovação, saudando a CCJ aqui pelo esmero de aprovar esse projeto para o Parlamento Juvenil. Esse projeto é o que cria regras para que sejam declarados de utilidade pública, porque eram regras antigas. A gente compilou essas regras e está fazendo, através da CCJ, um projeto de lei. Ele pode nascer de um deputado, mas, nesse caso, está nascendo da própria Comissão, criando essas regras para que algo seja declarado de utilidade pública no Estado do Rio de Janeiro. Então, passar a palavra para o relator, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, primeiro, saudar a V. Exª, deputado Rodrigo Amorim, e todos os membros titulares e suplentes da nossa CCJ. Também cumprimentar o presidente do Parlamento Juvenil, o Davi Silva. E não vou resistir à piada de dizer que o Parlamento Juvenil seguiu a regra do Parlamento Fluminense e escolheu como presidente um campista. Não é por acaso, porque na vida não tem acaso. República de Campos, não é? Bom, mas, feita a comparação, cabe a explicação. Todos nós, deputados, temos direito de pedir que a Assembleia Legislativa declare de utilidade pública determinada entidade. Mas, essa entidade tem que estar subordinada a determinadas regras. Por exemplo, não ter fins lucrativos. Os seus diretores não retirarem recursos dessa entidade, etc., etc. E isso não estava muito bem detalhado. Estava num documento que se originou aqui na CCJ há muitos anos, mas sem ser um projeto de resolução ou um projeto de lei. Porque o projeto de resolução é aquele que a Casa faz, mas vale só no âmbito da Casa. E o projeto de lei, evidentemente, vale para toda a sociedade fluminense. Então, o que foi discutido aqui no Parlamento é que normas, os deputados precisam exigir que essas organizações cumpram para que elas sejam declaradas de utilidade pública. Porque, quando uma entidade é declarada de utilidade pública, ela guarda respeito, ela tem benesses com isso, etc. E, quando ela declara de utilidade pública, é porque ela também vai prestar serviços sociais importantes para a comunidade. Então, esse projeto de lei 2628 foi discutido aqui no âmbito da CCJ e se decidiu transformar essas regras, depois de todo esse processo de discussão, em um projeto de lei. Então, o que nós estamos dando continuidade no dia de hoje é votar a constitucionalidade da mesma e, aprovada a constitucionalidade da mesma, ela vai a plenário. Evidentemente, quem plenário pode receber emenda, se receber emenda, volta a CCJ às comissões permanentes. E, se não receber emenda, o que é até provável, porque já foi produto de um acordo, e aqui tem representante de todos os partidos políticos, ela pode virar lei desde que sancionada pelo governador. Então, e como ela entrou, a extra-pauta entrou como questão de ordem do presidente, pela tentativa de que a gente aprove isto ainda este ano, que o trabalho do Parlamento Fluminense deve se encerrar, segundo o presidente Bacelar, lá do município de Campos, dos Goitacazes, no dia 19 de dezembro. Seria a sessão de encerramento. Então, nós estamos votando pela constitucionalidade do presente projeto de lei. Obrigado, deputado Luz Paulo. Em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink, depois deputada Verônica Lima. Presidente Amorim, Daniel Librelum, Davi, queria saudar todos também do Parlamento Juvenil, saudar essa iniciativa. Bem, lembrando rapidamente que havia uma situação, que foi alertada pelo nosso presidente Amorim, que havia uma regra aqui no Parlamento para definir o que era uma entidade de utilidade pública. Mas só que havia uma lei muito antiga com uma regra diferente. Então, o que acontecia? Nós aprovávamos entidades de utilidade pública, seguindo a regra do Parlamento, mas a Secretaria de Fazenda não reconhecia isso, porque isso tinha alguma contradição com uma lei antiga. A partir dessa constatação, nós todos, da CCJ, propusemos, e foi então elaborado, esse projeto que passará a ser, então, uma lei e que acabará com essa divergência, de tal maneira que aquelas que forem reconhecidas. Lembrando que, para vários editais, é demandado que a entidade seja de utilidade pública, inclusive para receber, por exemplo, um imóvel que não tem uso nenhum, para receber um investimento qualquer, sem fins lucrativos. Então, é muito importante para uma entidade ser declarada de utilidade pública. Não é uma coisa apenas formal, tem efeito prático para ela poder funcionar. Então, nós já discutimos isso bastante, simplificamos, etc., e chegamos a essa elaboração final, deputado Luiz Paulo, que contemplou todas as questões que foram levantadas. Eu queria apenas, deputado Luiz Paulo, presidente Amorim e todos nós aqui, da CCJ, titulares e suplentes, que é, companheiro Luiz Paulo, no artigo 2º, no inciso 5º, aplicação de recursos exclusivamente no Rio de Janeiro. O que acontece é que tem várias ONGs, não é exclusivamente. Não, porque, por exemplo, tem várias ONGs que têm no seu ideário, por exemplo, a questão climática, a questão indígena, etc. E, claro, estão focadas aqui no Rio de Janeiro, mas, eventualmente, ajudam a elaboração de projetos que, em alguns casos, em poucos casos, eu não via essa necessidade, mas o Fernando Amorim ia me corrigir aqui. Não é uma restrição absoluta, presidente Amorim. Deputado Mink, eu peço escusas à V. Exª, mas, de fato, estou sendo informado aqui que, fruto da conversa com a V. Exª, com a V. Assessoria, o projeto original protocolado, depois da conversa com a V. Exª, tem o preferencialmente... Ah, tá. Pronto, resolve. É. Resolve. Aqui, no que a V. Exª menciona, fala que projetos preferencialmente aplicados no Rio de Janeiro. Completamente resolvido. E agradeço. Um erro material nosso do edital. Peço escusas à V. Exª. Deputada Verônica. Primeiro, bom dia a todos os colegas deputados. Saudar também aqui as representações do Parlamento Juvenil, que estão participando na manhã de hoje conosco. E comentar aqui muito rapidamente sobre essa iniciativa. Primeiro, essa iniciativa é uma iniciativa muito importante para a Casa Legislativa, porque a primeira legislação data da década de 70, 1975, a primeira legislação que versa sobre esse tema. E a regra que foi formulada aqui pela Assembleia Legislativa de 1992. Então, essa lei ficou muito assertiva, porque ela conseguiu reunir tanto a norma de 1992 quanto a legislação da década de 70, e reformulando e atualizando. Então, ficou muito assertivo. A minha indagação era muito parecida com a deputada do Minc, porque, de fato, existem instituições que são sediadas no Rio de Janeiro, mas que extrapolam, que acabam ganhando, vencendo editais e exportando a sua expertise de política socioassistencial, às vezes, para outros estados. Então, essa correção do deputado Minc é muito correta. Embora seja para garantir a isenção de tributos estaduais, essa correção do deputado Minc dá conta de uma preocupação que era também minha. muito importante a gente instruir as normas de declaração de utilidade pública, sobretudo para instituições socioassistenciais. A gente tem uma rede complementar no Estado do Rio de Janeiro, rede socioassistenciais, o deputado Fred Pacheco sabe do que estou falando, que é muito importante no acompanhamento de setores vulneráveis no Estado do Rio de Janeiro. E essas instituições do terceiro setor precisam muito de regras claras e dessa legislação que a gente está aprovando na CCJ de hoje. O terceiro setor é uma rede complementar, socioassistencial, educacional, cultural, esportiva e de saúde pública, que é muito importante para o acolhimento no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu também quero aqui celebrar a possibilidade da gente aprovar na CCJ dessa legislação. Obrigado, deputada Verônica. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, mais uma vez, parabenizo o esforço de todos os colegas e da CCJ para editar regras claras e que a gente possa agora desengarrafar o volume de projetos que tem sobre utilidade pública, já me comprometendo a fazer uma sessão extraordinária para que a gente possa dar andamento a esses projetos. Vamos ao segundo item, projeto de lei 2570 de 2023, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera dispositivo da lei 2657, de 26 de dezembro de 1996. Antes de dar o parecer, eu quero aqui reconhecer e dar o mérito ao deputado Luiz Paulo. E aí me dirijo, em especial, àqueles que nos ouvem pela TV Alerja e aos parlamentares juvenis. É uma honra, eu tenho dito isso em alguns momentos e conversava com o David aqui antes de começar a sessão, é uma honra participar de um colegiado e de uma sessão como essa, além de plural, com a presença de diversas vertentes ideológicas, com a presença feminina, tal qual o Parlamento. Aliás, o Parlamento Juvenil fez esse exercício melhor que nós, porque são 56 parlamentares juvenis no Parlamento. quero parabenizar o deputado Librelon, mas é fundamental que todos saibam aqui da importância, da relevância de termos deputados da envergadura, dos decanos dessa casa, deputado Mink, ex-ministro do nosso país, com uma trajetória na vida pública tão longeva, e do deputado Luiz Paulo, além de muitos mandatos, foi vice-governador do Estado, um deputado com muita experiência. e fica aqui o reconhecimento por parte da CCJ, do Parlamento como um todo, independente de ser de oposição, de ser situação, de ser base do governo, mas o esforço que o deputado Luiz Paulo tem feito para que a gente possa recompor as perdas orçamentárias do Rio de Janeiro. O deputado Luiz Paulo foi presidente de uma CPI na legislatura passada, que é a CPI da dívida pública, que eu tive a honra de ter sido relator. A gente está em fase final agora de lançar um livro aqui pela Assembleia Legislativa com o relatório dessa CPI. Então, o deputado Luiz Paulo tem enveredado todos os esforços nos últimos meses de tentar trazer à pauta projetos que, de alguma maneira ou de outra, possam aumentar a arrecadação do Estado. O Estado do Rio de Janeiro vive, não é de hoje, de mandatos anteriores, ele vive um regime de recuperação, onde o Estado hoje não paga o serviço da dívida federal. São impostas algumas limitações ao Estado do Rio e a gente tem feito um exercício para recompor o ganho orçamentário, o aumento, o incremento de arrecadação. O deputado Luiz Paulo tem se debruçado sobre esse tema e é comum vir à pauta que algum projeto dele que tenha esse condão, essa missão de arrecadar mais para o Estado do Rio de Janeiro. Ontem, eu dou ciência a todos aqui, conversei com o deputado Luiz Paulo durante a sessão plenária sobre aquele projeto dos açucarados. Houve um apelo da Fazenda que, no dia 9, extinguiu, cessou o prazo, dado a diligência que nós fizemos, de baixa indiligência. Eles pediram formalmente uma dilação desse prazo. Além disso, houve um pleito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que também tivesse vista, pudesse emitir parecer. Por óbvio, não vejo sentido de estender a baixa indiligência para diversas secretarias, mas tive um entendimento ontem com o deputado Luiz Paulo, fruto de uma conversa que o próprio deputado Luiz Paulo teve com o governo, que reconhece esse esforço dele no incremento de arrecadação. Então, por isso que não veio a pauta hoje, mas já dei ontem uma justificativa ao deputado Luiz Paulo. E é mais um projeto importante que eu tenho certeza que, uma vez aprovado aqui, vai aumentar a arrecadação do Estado. Então, por isso que ele veio numa questão de ordem, fora da pauta, de forma extraordinária, e é por isso que ele está em discussão nesse momento. O parecer desse projeto, do 2570, é o parecer pela legalidade. Então, dado o parecer, em discussão, passo a discussão a palavra para o deputado Luiz Paulo, depois para o deputado Fred Pacheco. Sr. Presidente, a ilustrar aos nossos membros do Parlamento Juvenil, a Lei 2657, de 26 de dezembro de 1996, é a lei do ICMS. É a lei que define as alíquotas de ICMS. E é uma lei que eu tive a oportunidade, não era deputado, mas era vice-governador, de estar aqui no plenário da Assembleia Legislativa para aprovar essa lei. E, exatamente, jamais vou esquecer a data, porque 26 de dezembro é o dia do meu aniversário. Então, passei o dia de 26 de dezembro de 1996 dentro do Parlamento em convocação extraordinária, porque o Parlamento já estava em recesso. Bom, dito isso, Sr. Presidente, o segundo esclarecimento, que talvez os jovens e futuros dirigentes desse país não conheçam, que o seu parecer foi pela legalidade. Lá na Câmara Federal, o parecer é sempre constitucionalidade, legalidade e juridicidade, que são sutilezas da constitucionalidade, porque tudo que é constitucional é legal e é jurídico, mas nem tudo que é jurídico e é legal é constitucional. Então, deputado Amorim, e até porque a CCJ tem mais ou menos essa jurisprudência firmada, eu, em tese, daria pela constitucionalidade, mas dá pela legalidade, porque já está alterando uma lei existente. E aí fica claro, porque por isso é porque era legalidade, mas também fica claro que compete ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo terem a iniciativa de legislarem sob tributos. Claro, tem uma série de outros preceitos a se cumprir, como impacto na receita, mas tanto o Executivo quanto o Legislativo podem ter essa iniciativa. Então, esta Lei 2657 foi de origem do Executivo, mas, na medida que a gente pode legislar sobre o tributo, ela pode ser modificada por uma proposta nossa. Então, essa é a preliminar. Qual é o... E por que nós estamos propondo isso? De mexer na alíquota modal, que alguns chamam, como o deputado Rodrigo Amorim, alíquota basal. É alíquota modal porque é alíquota de maior frequência. Estatisticamente, aquilo que tem mais e maior frequência é moda. Aqui, a senhorita Diana Fontes, ela pode dizer que está na moda, porque a roupa que ela usa, a indumentária, é uma indumentária de maior frequência. Moda é isso, é evento estatístico de maior frequência. Então, a alíquota modal hoje do Estado é 18%. E nós vamos... Estamos propondo elevar para 20%. E por quê? Porque, no ano passado, as leis complementares, 192 e 194, federal, reduziram as nossas alíquotas de energia, telecomunicações e combustíveis, que era 30, não era alíquota de maior frequência, reduziram para 18%. Fez com que a gente perdesse, de julho, isso vigorou a partir do primeiro de julho, de 22. Que a gente perdesse, no ano de 22, em apenas cinco meses, a bagatela é de 4,7 bilhões de reais. Quando digo nós, perdemos o Estado e os 92 municípios, inclusive Campo de Goitacazes e Valença. Porque, do resultado do ICMS, 25% vai para os municípios, dividido entre todos, conforme o índice de participação dos municípios, nessa quarta parte, que é a função de quanto ele arrecada por ano de ICMS. Bom, feita essa preliminar, se a gente projetar as perdas de 22 para 23, consoantes os dados do Concefaz, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, isso perdeu o Brasil todo, foi uma lei complementar federal. O Estado do Rio de Janeiro teria perdido 8,5 bilhões. Nos cálculos da Secretaria de Fazenda, o Estado teria perdido, por ano, daqui para frente, 23 para frente, 10 bilhões de reais. Então, quando eu proponho aumentar a alíquota de dois pontos percentuais, eu imagino que a gente possa arrecadar, por ano, não em 2024, em 2025 e 2026, na ordem de 2,5 bilhões a mais. Não em 2024, por quê? Porque nós... Hoje é dia de 2017, não é? Hoje é 29 de novembro. Uma lei que aumenta a alíquota de ICMS, ela está sujeita a um princípio constitucional da anterioridade, ou anualidade, falam a maioria. Isto é, tem que aprovar em um ano para ter vigência para o ano seguinte. Mas ela também está sujeita ao princípio constitucional da noventena, ou nonagesimal. Então, se vai aprovar esse ano, tem que contar 90 dias do ano que vem. Então, entrará em vigor em 1º de abril. Então, os três primeiros meses, a gente não pode contar com a arrecadação. E, quando você perde três meses, você perdeu 25% da arrecadação, porque três meses é 25% de 12 meses. Dito isso, havia duas hipóteses. Um, a gente aumentar essa alíquota em dois, que é a minha proposta original, mas o governador, o governador, fez um acordo no CONSUD, que é o Conselho dos Estados do Sul-Sudeste, de aumentar essa alíquota, consoante o acordo dele, de 1,5%. Aumentando em 1,5%, para 2024, a gente aumentará a nossa arrecadação em 1,425 bilhões, mas já, em 25, 26, em dinheiro de hoje, 1,9 bilhões de reais. Então, me cabia dar essas explicações, senhor presidente, para dizer à vossa excelência que o seu parecer deveria ser pela legalidade com emenda, trocando a alíquota de dois para um e meio, para estar de acordo com o acordo que o governador fez no CONSUD. Então, usei aqui o tempo devido para poder dar explicações e ser a legalidade com o emenda. Deixei para a vossa excelência fazer essa explanação como autor e como interlocutor lá do diálogo que teve com o governo, dizer que fruto dessa composição junto ao CONSUD, aos governadores do Sul e Sudeste, a gente passar, então, conforme a redação original, fazer uma alteração na redação original, alterando para um aumento ao invés de dois, para um e meio. Então, nesse sentido, aí passa a ser 19,5 e não 20. Então, nesse sentido, eu peço, venho aqui aos colegas, para retificar meu parecer no sentido de dar o parecer pela legalidade com emenda para discutir o deputado Fred Pacheco e o deputado Mink também. Rapidamente, presidente. Primeiramente, bom dia a todos, aos deputados, ao presidente e, especialmente, aos nossos parlamentares juvenis. e é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês esse momento. Nós estamos vivendo um momento no Brasil onde nós precisamos cada vez mais de pessoas que se engajem com a política e entendam a necessidade de se envolver com o processo. E vocês estão fazendo isso de maneira brilhante. Tem que saudar nosso deputado e amigo também, Daniel Librellon, pela coordenação desse projeto. e dizer que estamos aqui à disposição para aprender com vocês também. Sobre o projeto, presidente, eu queria apenas fazer uma observação que é preciso muita coragem para poder estabelecer uma negociação e trabalhar e propor projetos de aumento de imposto. Isso é importante a gente definir aqui. Muito fácil para o deputado ou mesmo para qualquer governo falar de redução de imposto. Isso, qualquer deputado aqui fizer um projeto de lei para tirar imposto, nossa, vai ser uma beleza. Na opinião pública, a gente, nada de braçada. Agora, propor um projeto de responsabilidade, com responsabilidade, para fazer com que todos nós, todos, como sociedade civil, possamos nos comprometer a entrar dentro de um processo de responsabilização, isso não é fácil de fazer. O deputado Luiz Paulo fez isso com maestria, é um decano da casa que debruça sobre o tema e teve coragem em propor uma alteração, evidentemente, juntamente com o Poder Executivo, para que nós tenhamos juntos uma oportunidade de estabelecer uma relação cada vez mais responsável com as finanças do Estado. Então, eu só queria ressaltar isso, que é preciso não ter lado nesse momento. É preciso pensar na população, é preciso pensar no servidor que precisa receber seu salário, é preciso pensar em toda a população que, de fato, precisa de um Estado, de um Rio de Janeiro cada vez mais pulsante, mais equilibrado e o governador Cláudio Castro tem tido essa sensibilidade também e, por isso, quero saudar, mais uma vez, o deputado Luiz Paulo por essa coragem e saber que tem o meu apoio nessa discussão. Eu também faço parte da Comissão de Tributação e, hoje, percebo a necessidade de a gente entrar hoje em um ambiente que não é um ambiente fácil. Nós vamos enfrentar um tempo difícil, sobretudo agora em 2024, e vai ser preciso um olhar de responsabilidade, de coragem para enfrentar esse tema, para fazer com que o Rio de Janeiro entre com responsabilidade, mas saia vitorioso ao longo desse tempo que vamos enfrentar, que não vai ser um tempo fácil. Obrigado, presidente. Deputado Carlos Mink. Obrigado, presidente. Bom, eu queria primeiro saudar o deputado Luiz Paulo, que, além de ser coerente, corajoso, é, sem dúvida, o maior especialista nesse campo de tributação reconhecido por todos nós. Então, o que a gente está discutindo em tese é se é legal ou constitucional, no caso, legal, porque está alterando leis. Então, quanto a isso, não vejo problema algum. Está referendado nas leis federais, nas resoluções do CONFAZ, então, há base para isso. é claro que em outras comissões e no plenário vai se discutir politicamente, o momento adequado, vai haver emendas, como sempre há, é normal. Eu queria ressaltar, o deputado Rodrigo Amorim já fez isso, e o deputado Fred Pachevo também, que é curioso, porque, normalmente, o governo, que arrecadar mais, apresenta propostas para arrecadar. Como isso é impopular, deputada Célia Jordão, normalmente, os deputados da oposição falam, não, aumentar imposto, nem pensar, já tem imposto muito caro, a população paga muito imposto. Então, normalmente, o discurso genérico da oposição é contra o aumento de impostos. E do governo, normalmente, é favorável, porque ele precisa do recurso para seus planos, etc., etc. O que acontece aqui é curioso, e não é a primeira vez, o deputado Rodrigo Amorim mencionou um outro projeto do deputado Luiz Paulo que visa aumentar o imposto em cima de produtos nocivos à saúde, no caso, as bebidas açucaradas. E isso vai completamente em consonância com a reforma tributária, que, pelo visto, está chegando a um termo ainda esse ano, e que tem uma alíquota especial mais cara para os produtos nocivos ao meio ambiente, à saúde. Então, é curioso que os deputados que, em suma, se contrapuseram a esse projeto são do governo, e o deputado Luiz Paulo, que é da oposição, estava querendo aumentar a taxação dos produtos açucarados, primeiro, por uma questão de saúde pública, e depois para tirar o rio do buraco orçamentário que ele está. É claro que nós, deputados, tanto do governo quanto da oposição, deputada Sérgio Jordão também faz observações sobre isso, a gente tem que ter formas de controlar as despesas e melhorar a arrecadação. O rio se encontra em uma situação muito ruim. então, escolher os pontos sobre os quais se vai aumentar o imposto, é claro que esse ponto, eu quero dizer que eu vou votar favoravelmente a esse parecer, mas no plenário eu vou discutir, deputado Luiz Paulo, depois eu vou me aconselhar com vossa excelência que para mim é a referência nesse ponto, eu tenho visto que há uma crítica genérica, não sei se é completamente fundamentada ou não, que em vista da reforma tributária, alguns estados estão querendo antecipar ao apagar das luzes esse aumento para depois haver uma compensação em relação aos estados que perdem algo da sua arrecadação serem compensados e que outros estados do sudeste, inclusive São Paulo, estão tendo dificuldades de aprovar esses projetos, mas no momento devido vamos ver como é que isso está acontecendo nos outros estados e se tem ou não fundamento essa questão de que ao apagar das luzes dos estados com a reforma tributária vão perder o poder de aumentar alíquotas do ICMS, o próprio ICMS vai com o tempo deixar de existir, vai ser aglutinado em outros impostos como há muitos e muitos anos se pede isso e parece que depois de 30 anos vamos conseguir então, ao que tu me indica, fazer isso. Eu concluo, presidente, e também informando aos membros do Parlamento Juvenil aqui presentes, uma questão nem sempre aumentar ou diminuir imposto, por exemplo, nós temos uma lei antiga que é o ICMS verde que não aumenta o imposto, não aumenta o ICMS e apenas atribui a municípios que avancem em três linhas de sustentabilidade, acabar com os lixões, ampliar as unidades, implantar e ampliar as unidades de conservação e melhorar a qualidade da água, eles vão ganhar mais. E, claro, como não aumenta o imposto, os municípios que não fazem absolutamente nada pela sustentabilidade vão perder a arrecadação. Isso está em vigor. essa lei creio que é de 2008, portanto, tem 15 anos e ela levou a aumentar muito a área protegida dos municípios, acabar com várias lixões, inclusive, deputado Rodrigo Amorim, presidente, eu tenho conversado com o deputado Luiz Paulo porque eu estou preocupado o que vai acontecer com o ICMS verde com a reforma tributária. O deputado Luiz Paulo mostrou que o Senado incluiu um item ambiental de sustentabilidade, mas é claro que vai ter que haver algum tipo de adequação, porque a nossa lei do ICMS verde tem uma série de pontuações sobre isso que levaram realmente os municípios a melhorarem as suas políticas ambientais em vista de uma linguagem que qualquer prefeito entende, que é o din-din. O din-din, que é o dinheiro em caixa, deputado da Séria, é uma linguagem que qualquer prefeito entende. Então, não é só por uma ideologia, por uma visão climática, é fazendo a coisa certa ambiental arrecada mais. E a gente vai ter que se debruçar isso mais adiante porque é uma lei pioneira, tem 15 anos, tem frutos e que terá que haver algum tipo de adequação sobre isso. Então, é isso que eu queria dizer, mostrar que nós temos uma oposição que é aguerrida, mas não é irresponsável. E projetos como esse do deputado Luiz Paulo e mais ainda, aquele do imposto sobre os produtos bebidas açucaradas, mostram que a gente também está preocupado com a arrecadação e com o equilíbrio e não apenas com o que agradaria mais ao eleitor, que qualquer eleitor interessa em baixar ao mínimo todo o imposto. Mas, se a gente fizer isso, não vai ter recurso para educação, para saúde, para segurança, etc. Eram essas as minhas observações, presidente, saudando o nosso companheiro Luiz Paulo. Presidente? Pois não, deputada Célia Jordão. É para discutir também brevemente, saudar o seu silêncio, saudar o nosso Davi David, presidente do nosso Parlamento Juvenil. Em seu nome, saúdo a todos os componentes da mesa, diretora aqui presente e aqueles que também estão nos assistindo lá na Elerge. Registrar aqui a presença recente do nosso ex-deputado Aurélio Marques, que é do meu município, Angra dos Reis. Fico muito feliz de estar aqui sentada do lado da Diânia, que é do município de Valença, onde eu me formei. Estudei lá na Fundação Dom André Arco Verde e lá fiz direito. Saudar aqui o nosso querido Marcelo Santo Antônio de Pádua, dizer que estou indo hoje lá para o seu município. Saudar a todos que representam cada um de vocês um município, também uma região. e parabenizar o nosso decano, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, como ele diz, é oposição, mas a sua posição é mais governista do que muitos governistas aqui dessa casa, porque defende muito, com muita firmeza, a questão da arrecadação do nosso Estado. e dizer que a sua proposição veio à pauta também como resultado de uma discussão que fizemos no Colégio de Líderes, e foi muito fundamental essa reunião, dizer para os nossos parlamentares juvenis que os líderes partidários se reúnem por convocação do nosso presidente, muitas das vezes para discutir antes alguns projetos para que eles tenham um acordo nos seus debates e no seu resultado nas discussões quando eles vão para a ordem do dia da casa, como alguns vetos do nosso governador, para que nós possamos também decidir se permanecem esses vetos ou não. Então, nós fazemos esses debates antecipadamente, todos os líderes partidários, e um deles foi o projeto de lei apresentado pelo deputado Luiz Paulo, que, com muita sabedoria também, em consonância com aquilo que foi decidido entre os governadores dos estados do Sul e Sudeste, então, solicitou uma emenda para o relator da matéria. mas, para além desse trabalho, não é, da questão de aumentar a arrecadação, também se faz necessário, deputados e deputadas aqui presentes, que nós também trabalhemos na questão de uma análise mais aprofundada dos resultados dos benefícios fiscais, e isso é uma das falas que nós sempre temos na comissão de orçamento, por quê? Porque o resultado desses benefícios fiscais e o Estado do Rio de Janeiro, na lei orçamentária, ele tem lá um valor bastante relevante de renúncia fiscal, se não me falha a memória, 24 bilhões de reais em renúncia fiscal, mas que a Secretaria de Fazenda precisa estar sempre encaminhando o resultado desses benefícios fiscais que são concedidos às empresas, porque elas também, numa contrapartida, elas precisam cumprir com alguns requisitos para que elas possam continuar sendo beneficiárias dessa renúncia fiscal do Estado. Então, isso foi um dos apontamentos que fizemos também na audiência pública quando nós analisamos o projeto de lei orçamentária anual, de que não foi encaminhado para esta Casa o resultado dessas análises do benefício fiscal. Isso é mais uma das medidas que esta Casa também precisa adotar em diálogo com o Executivo para que nós, deputado Mink, também possamos ter conhecimento desses resultados da renúncia fiscal para saber se está gerando realmente mais emprego, que esse é um um dos objetivos principais para a existência desse benefício fiscal é atrair as empresas para o nosso Estado para que elas gerem emprego para a nossa população. E isso visando a redução da vulnerabilidade da população para que o chefe, o homem-chefe de família, a mulher-chefe de família possa, a partir do seu emprego, do salário recebido, do seu emprego, sustentar e educar os seus filhos. E, recentemente, também nós aqui aprovamos, na semana anterior, a reformulação, a revisão da Lei 6979, que reduz a alíquota de CMS de 20% para 2%, assim como também a distribuição na RioLog em 12%. A Cefaz também vem adotando algumas providências com relação à abertura de novos concursos públicos, no sentido de dar a esse acompanhamento da arrecadação uma maior qualidade. Então, são medidas que também precisam ser tomadas para que esse ambiente de controle de arrecadação fiscal do nosso Estado se dê de uma maneira mais satisfatória. Então, não mais dizer que também vou acompanhar votando favoravelmente a esse projeto de lei e, mais uma vez, dizer que o nosso decano e professor de todos nós, deputado Luiz Paulo, foi muito feliz com a sua proposição. Então, eram essas as minhas palavras, presidente. Deputada Verônica Lima. Alô. Muito rapidamente, primeiro aqui e saudar a iniciativa do deputado Luiz Paulo, que, inclusive, fez uma explanação aqui muito assertiva sobre essa matéria. Nosso voto vai ser favorável, mas eu queria muito rapidamente fazer aqui um breve comentário. Primeiro, a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro viveu uma situação de insolvência do ponto de vista da sua arrecadação, do ponto de vista financeiro, e a gente costuma dizer sempre, a gente não pode ser casuísta, isso se deu em função de múltiplos fatores, fatores que têm a ver com a economia do país, mas, sobretudo, também, ao longo de muitos anos, nós abrimos mão, enquanto legisladores e o Poder Executivo, de arrecadar. Foram muitas as isenções fiscais que foram dadas no Estado do Rio de Janeiro sem que tivesse algumas questões que eu suponho serem muito importantes. Primeiro, a questão da contrapartida e, segundo, a questão do impacto. Toda vez que a gente vota abrindo mão de alguma alíquota, abrindo mão de arrecadar algum imposto, a gente precisa ter, de maneira clara, o impacto, o que aquilo vai causar na arrecadação e nas finanças do Estado. Não digo nessa legislação, porque nessa a gente tem sido muito zelosos e zelosas com a situação econômica do Estado do Rio de Janeiro, financeira, com a saúde financeira do Estado, mas, em outras legislações aqui na LERJ e também por parte do Poder Executivo, a gente viu distribuição de isenção fiscal sem qualquer tipo de critério. Então, o Estado do Rio de Janeiro não chegou na situação onde ele se encontra à toa. Um outro aspecto também importante é a gente falar dos fundos soberanos. Tudo o que acontece nos municípios, porque nós não somos uma ilha, nós somos um corpo vivo composto no Estado do Rio de Janeiro também pelos seus municípios, a gente tem municípios que dão exemplo quando se trata da saúde financeira, com a criação, por exemplo, dos fundos soberanos, tudo o que a gente, por exemplo, arrecada de royalties, que é uma receita à parte. Tem municípios que arrecadam muito, criam fundos soberanos e aquilo serve como uma espécie de poupança para garantir um futuro, uma saúde financeira saudável para os seus municípios. E a gente precisa pegar isso como exemplo também para o Estado do Rio de Janeiro. Criação de fundo soberano, que a gente consiga ter uma poupança mínima, por exemplo, vinda de arrecadação de royalties, enfim, de outras receitas, e tomar como lição o que a gente vivenciou num passado recente, que foi abrir mão das nossas receitas, da nossa arrecadação, sem ter impacto e sem ter também contrapartida. Por exemplo, eu estou entre aqueles e aquelas que pensam da seguinte maneira, a guerra fiscal entre os Estados faz com que, às vezes, a gente crie legislação, abra mão de uma alíquota para uma empresa se instalar no Estado do Rio de Janeiro e ela gera, de maneira objetiva, 50 empregos diretos. A cada um emprego direto e formal, a gente cria, sei lá, três ou quatro empregos indiretos. O impacto que isso tem na economia com esses empregos indiretos e diretos, muitas vezes, não compensa o que a gente abre mão de arrecadar. Então, isso tem que estar muito claro no nosso futuro enquanto legisladores. E, certamente, nós vamos votar na proposta do deputado Luiz Paulo. Obrigada. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Parabenizar o deputado Luiz Paulo, saudar o deputado Aurélio Marques, que estava aqui conosco na cidade de Angra dos Reis. Passemos, então, ao primeiro projeto da pauta. Pedi aqui a compreensão e a celeridade dos deputados nas discussões, para que a gente possa adentrar a pauta efetiva. A gente está no primeiro projeto, já são meio-dia e quinze. Projeto número um da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 481 de 2015, de autoria da deputada Tia Ju, que obriga todas as concessionárias de transporte público a capacitarem seus funcionários para orientar os usuários e tomar providências sobre o cumprimento da lei de prioridade da reserva de assentos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer sobre as emendas é contrário à emenda número um, favorável com subemenda à emenda número dois. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu passo a palavra rapidamente ao David Silva, que falou que gostaria de falar sobre a matéria, para que a gente possa simular aqui a discussão de forma breve. Se algum parlamentar juvenil quiser fazer uso da palavra também, é só se manifestar. Eu gostaria de parabenizar a Tia Ju. Ontem eu estava fazendo a leitura dos projetos e eu confesso que esse projeto teve um destaque especial no meu coração. É notória as reclamações sobre os assentos preferenciais nos transportes e eu acredito que a conscientização e a orientação dos usuários seja o caminho para a mudança. Existe uma frase que eu até anotei aqui, que é A sua mente tem diversos impactos, pois os seus pensamentos se tornam palavras, palavras se tornam ações, ações se tornam hábitos e hábitos se formam caráter. Eu acredito que uma mente conscientizada com pensamentos corretos é o caminho essencial para que as atitudes venham a ser mudadas, as ações corretas venham a ser tomadas e, a partir disso, venha a ser formado um caráter generoso, bondoso e, principalmente, que ama o próximo, fazendo o que é correto, não pensando apenas em si mesmo, mas cedendo o lugar preferencial para quem, de fato, precisa usá-lo. Parabéns pelas palavras. Não há mesmo quem queira discutir, encerrar a discussão em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, parabenizando a deputada Tia Ju pela iniciativa. Projeto de relatoria do deputado doutor Serginho, ele não pediu que retirasse de pauta, portanto, vou ler os pareceres. Emendas de plenário ao projeto de lei 3969 de 2018 de autoria da deputada Marta Rocha, que estabelece a política estadual de segurança pública e defesa social. PESPDS e da outras providências. O parecer original do relator é favorável às emendas número 2, 3, 4, 11, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 34. Favorável com subemenda à emenda número 10. Favorável com subemenda às emendas número 16, 21 e 32. Favorável com subemenda à emenda número 20, contrário às emendas 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 22 e 33, concluindo por substitutivo. Para discutir, deputado Carlos Mink, projeto em discussão. Rapidamente, presidente, queria saudar a deputada Marta Rocha, que já foi chefe de polícia, conhece bastante o assunto, destacar a importância de uma política estadual porque nós mesmos, deputados aqui presentes, quantos projetos apresentamos sobre segurança pública. Recentemente, eu e o deputado Luiz Paula aprovamos um projeto que veda a prisão por réde de reconhecimento facial, que deu margem a muitas injustiças, dezenas de projetos. A única observação que eu faço, presidente, é o seguinte, a gente tem que mudar essa redação porque foi criada a Secretaria de Segurança Pública pelo governo. aliás, uma demanda de muitos de nós. Houve no passado uma Secretaria de Segurança, ela foi extinta, dando margem à Secretaria de Estado de Polícia Civil e à Secretaria de Estado de Polícia Militar. E muitos, inclusive muitos de nós, criticávamos que isso não produzia uma integração. E o governador, do meu modo de ver, em boa hora, recriou a Secretaria de Segurança Pública e extinguiu as outras duas que passam a ser os seus dirigentes, passam a ser chefes da Polícia Civil e da Polícia Militar e subordinados ao novo secretário. E aqui no texto ele menciona a Secretaria de Polícia Civil e de Polícia Militar. Então teria que haver, presidente, uma emenda de redação adequando a nova estrutura há poucos dias anunciada pelo governador. Era apenas isso. E saudando o projeto, concordando, inclusive, com o parecer do deputado doutor Serginho sobre as emendas, ele incorporou aquilo que aperfeiçoava, mas apenas essa observação originária de decisão recentíssima do governador. Deputado Luz Paulo, para discutir. Senhor presidente, raramente isso ocorre, mas eu vou abrir divergência com o deputado Carlos Mink. A Lei Complementar Federal, número 20, de 1974, quando a deputada Verônica Lima não era nascida, esta Lei Complementar Federal é que determinou a fusão entre o antigo Estado da Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro. e nesta Lei Complementar 20, federal, ela deu ao governador nomeado Floriano Faria Lima, que assumiu o governo em 15 de março de 1975, o poder de legislar por decreto-lei desde a Lei Complementar 20 até a promulgação da nova Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que se deu salvo erro de memória em julho de 1975. Então, durante seis meses, ele implantou o novo Estado inteiro por decreto-lei ou por decreto-lei regulamentando o decreto-lei que ele criou primeiro, o decreto-lei número 1 de 1975. e no decreto-lei que regulamentou o decreto-lei do decreto-lei 1 de 1975, deputado Carlos Mink, entre outras secretarias, foi criada a Secretaria de Segurança Pública. Então, essa secretaria vigiu no governo Faria Lima, no governo Chagas Freitas, que o sucedeu, no governo Monson. Aí veio o governador Leonel Brizola, em 1983, extinguiu a Secretaria de Segurança Pública, por lei, e criou a Secretaria da Polícia Militar e da Defesa Civil, e da Polícia Civil. Então, esta lei do Brizola, de 1993, vigiu no governo Brizola, no primeiro, no governo Moreira Franco e no segundo governo Brizola. No governo Marcelo Alencar, por decreto de 1º de janeiro de 1995, foi recriada a Secretaria de Segurança Pública, que vigiu nos governos Marcelo Alencar, Garotinho, Rosinha, Sérgio Cabral, 1, 2, e Pesão. E, finalmente, no ano de 1929, o então governador Wilson Witzel excluiu a Secretaria de Segurança por decreto. Bom, este é o histórico. E eu fiz questão histórica porque, ora, essa secretaria, lá no início, não era a lei, mas estava fundamentada em decreto-lei. Ela foi flutuando e existiu mais do que deixou de existir. O governador criou a Secretaria de Segurança Pública, publicou no Diário de Saúde ontem, deputado Amorim, e o fez por decreto. Pode por decreto ou não pode, nessa linha do tempo, é uma polêmica. mas as secretarias da Polícia Civil e Polícia Militar, inegavelmente, no primeiro governo Brizola, foram criadas por lei. E diz a Constituição que tudo que é criado por lei, só por lei, pode ser extinto. E ele ainda colocou, nesta nova secretaria, a Corregedoria Unificada, que também já existe, formalmente, criada por lei que não foi revogada. Então, o tamanho do embrólio. Quando vi eu para cá, um repórter me telefonou, perguntando se chegaria hoje, na casa, projeto de lei do governador para ser votado, criando a Secretaria de Segurança Pública e os outros apenas. Eu respondi a ele que só se eu tivesse bola de cristal, como é que sabia o que o governador vai fazer. Mas o que eu estou querendo dizer é que, formalmente, a Secretaria da Polícia Civil, da Polícia Militar, continua a existir. Então, o projeto tem que prosseguir como está, ir à pauta e, caso essas legislações tenham alterado, a gente emenda o substitutivo da CCJ. Porque, senão, a gente vai fazer uma alteração de prematura, de hipótese. Por isso que eu usei divergir de V. Exª. Obrigado, presidente. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e em votação, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. 3 da pauta, OPL 3911, de 21, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que institui o sistema de monitoramento e de avaliação de políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. o parecer é pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam. Vai discutir, deputado, de forma? Não, só comentário. Alertar o David Silva, projeto do deputado Rodrigo Bacelar, seu conterrâneo. Ninguém quis nem discutir, todo mundo aprovou. Veja como o senhor é poderoso no Parlamento Juvenil. Em votação, senhores que aprovam, permaneção como estão. Mas eu ainda tenho a questão de ordem. Proclamo resultado aprovado. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. É o senhor, pela constitucionalidade, com emenda aditiva, criando um último artigo, dizendo que esta lei entre vigor na data da sua publicação. Porque o senhor presidente, quando propôs, esqueceu desse artigo. Toda lei que pode conseguir. Eu vou chamar os trabalhos à ordem. O deputado Luiz Paulo tinha feito a questão de ordem antes de eu proclamar o resultado. então peço o venho ao colegiado para incluir, retificar o parecer, incluindo esse artigo no projeto original. Portanto, em votação, o parecer com emenda. Deputado Mink. Não, é só para declarar. O deputado Luiz Paulo fez uma brincadeira de quem a gente não... Ninguém discutiu, porque a autoria era do presidente da LERJ. Eu queria apenas, achando que a brincadeira é de bom tom, mas dizer o seguinte, isso é que nós todos, deputados, tanto da oposição quanto do governo, sempre pedimos que as políticas públicas fossem realmente avaliadas. Então, isso é um clamor geral, deputado Fred Pacheco. Nós aprovamos leis, temos até a comissão do cumpra-se para fazer as leis serem cumpridas, aprovamos programas. Então, que as políticas públicas sejam avaliadas, que é o que pretende esse PL 3911, que é de 2021, portanto, já tem dois anos. eu acho que ele não foi aprofundado a discussão, porque é algo que une a todos os deputados, tanto da oposição quanto da base governista, é que essas políticas têm sim que serem, devem ser monitoradas, até para serem, deputado da Sérvia, aperfeiçoadas, como é o objetivo de todos nós. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, parecer pela constitucionalidade com emenda. Item 4 da pauta, PL 282 de 19, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que cria o plano estadual de desburocratização, empreenda fácil, com o objetivo de simplificar e acelerar os processos de abertura, licenciamento e fechamento de empresas, e melhorar o ambiente empreendedor do Estado do Rio de Janeiro, parecer de autoria do deputado doutor Serginho, é pela constitucionalidade. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo, deputado Mink. Mais uma observação técnica. Eu acho que a vossa excelência acordou aqui na CCJ que os projetos de lei, e eu sempre defendo isso, não tem um dispositivo, como está dito no artigo 6º, as despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações consignadas ao lançamento do Estado, absolutamente dispensável. Então, se isso foi acordado, eu sugeriria suprimir o artigo 6º. A minha observação era exatamente a mesma. A gente acordou não fazer genérico. Um PL de 19, se o deputado Luiz Paulo aceitar a incumbência, designar o deputado Luiz Paulo como relator para que possa promover essa alteração. Então, em votação, o parecer do novo relator alterado pela constitucionalidade com emenda suprimindo o artigo 6º. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Cinco da pauta, o PL 689 de 2023, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que altera a lei estadual 3469 de 28 de setembro de 2000, que institui o programa estadual Segurança nas Escolas e das Outras Providências. O parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco, item 6 da pauta, o PL 1740 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispôs sobre a realização de exame clínico-ortopédico para diagnóstico do pé torto congênito, PTC, em recém-nascidos nas unidades hospitalares do Estado do Rio de Janeiro e dar outras providências para aparecer o deputado Fred Pacheco. Aparecer, presidente, pela constitucionalidade. Em discussão. Senhor presidente, era só uma... Para discutir, deputado Bic. Era rapidinho, dirigido aqui ao deputado Fred Pacheco, relator. Claro que nós somos favoráveis ao projeto e favoráveis ao relatório. A minha dúvida é a seguinte, nós tínhamos lá atrás, visto que muitas vezes falam, não, o recém-nascido tem que fazer teste do pezinho, o recém-nascido tem que fazer outro teste, não sei o que mais. Então, eu me lembro, acho que o próprio presidente Rodrigo Amorim que sugeriu que, em casos semelhantes, a gente agregasse isso tudo para não ter, por exemplo, oito leis diferentes, deputado da série, deputado dos povos, oito leis diferentes, cada uma dizendo que tipo de exame deve fazer no recém-nascido. Então, isso daqui não é nem para agora modificar, é para, eventualmente, em algum momento, presidente Rodrigo Amorim e assessor especial doutor Fernando Amorim, a gente tentar aglutinar isso numa lei só, como já foi, como a gente conseguiu fazer em algumas coisas sobre incentivo ao samba ou várias outras coisas, a gente aglutina várias leis para não ficar dez leis diferentes sobre o que fazer de exame com o recém-nascido, para já ter isso de alguma maneira aglutinado. Então, fica aqui essa observação e essa sugestão, mas que não afeta o parecer do nosso companheiro Fred Pacheco. Perfeito. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 7 da pauta, o PL 12, 7 e meia de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 4.614, de 4 de outubro de 2005, para estender o programa de prevenção e controle do diabetes aos alunos da rede privada de ensino e da outras providências, para parecer deputado Fred Pacheco. Não, não, o parecer é do deputado do deputado Filipinho Raves. O parecer original do deputado Filipe Raves era pela juridicidade, mas depois ele trocou o parecer pela anexação ao PL 1194 de 2023, que, na verdade, já virou lei. Fazia só... Não, não, tem um PL de 2023 e tem uma lei, que é a lei 4.614, de 4 de outubro de 2005, que institui o programa de prevenção e controle da guerra de verde. a essa que ele está alterando. Então, ele faz menção... Está certo, parecido. Perfeito. Ele faz menção aqui à anexação ao PL 1194 de 2023 e vota pela anexação e não mais pela juridicidade. Então, a votação aqui nossa em discussão é o parecer pela anexação ao PL 1194 de 2023. Não havendo o que ele discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, o PL foi anexado. Presidente, pela ordem. Deputado Luiz Paulo. Pela ordem. Eu recebi aqui uma comunicação que o deputado doutor Deodalto teria falado com vossa excelência para trazer para a pauta de hoje o PL 2153 de 2023 que eu dei com autoria a ele que tenta corrigir uma decisão judicial em cima de uma lei da substituição tributária do leite, da cachaça, do vinho e da água e que seria importantíssimo porque faria a nossa indústria local mais competitiva e possivelmente poderia trazer aos cofres públicos mais 400 milhões de reais por ano e como atentamente eu olhei e não está na pauta eu não sei se realmente essa conversa aconteceu mas eu estou só alertando essa questão de hoje Aconteceu e a gente conversou com a assessoria do deputado Deodalto para incluir na próxima quarta parece que ele está diligenciando lá com a presidência para imediatamente incluí-lo em pauta mas na próxima quarta já está o compromisso de vir como um dos primeiros a pauta bem observado deputado Luz Paulo e tem oito projeto de lei 2858 de 2020 autoria do deputado Rodrigo Morim que estabelece a desburocratização para a realização de eventos no estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceria deputado Dr. Serginho pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira só fazer uma adequação aqui se deputado Luz Paulo também puder ser designado relator para alterar o parecer pela constitucionalidade com emendas para suprimir o artigo 6º é um projeto de 2020 que já não não apresentava ali os os regramentos aqui das nossas decisões que impõem prazo o artigo 6º ao Poder Executivo para implementação mas não é o 2858 é o 2858 é a emenda de vossa excelência pois é já tem a emenda então perfeito já suprime perfeito já suprime não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado deputado relatoria de deputado Fred Pacheco o item 9 da pauta o PL 839 de 23 de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro que institui o programa de capacitação em língua brasileira de sinais libras para familiares de pessoas surdas ou com deficiência auditiva para aparecer deputado Fred Pacheco o parecer pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão só para aproveitar reafirmar reafirmar que o deputado Fred Pacheco ontem no plenário corrigido um processo um projeto de lei que lá tramitou ele fez questão de dizer que é língua de libras e não linguagem de libras e eu reafirmo que o deputado Fred Pacheco está absolutamente correto e a nomenclatura aqui usada também ensinou-me ele inclusive que quem se expressa na língua de libras e fala corretamente escrever a língua portuguesa é bilíngue se falar inglês e espanhol será trilíngue só estou reafirmando que o conceito na linguagem de libras é língua de libras e quem usa língua de libras fala língua de libras o verbo adequado encerrada a discussão em votação senhores que aprovam a permissão como estão aprovado 10 da pauta PL 2049 de 23 de autoria do deputado Atila Nunes que altera a lei estadual 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro o dia do psicopedagogo para aparecer deputado Fred Pacheco apareceria pela juridicidade com emendas aproveitando presidente só pela ordem rapidamente só para lembrar eu já fiz um requerimento à presidência inclusive pedindo que nós tivéssemos a interpretação pela língua de libras aqui também na CCJ e nas outras comissões que a gente transmite pela TV Alerj e às vezes as pessoas que estão aqui a gente hoje está tendo um público muito grande também e isso é inclusão de verdade então a gente está esse requerimento já foi feito em breve teremos também não só na CCJ mas nas outras comissões a presença de um intérprete da língua de libras parabenizar o deputado Fred Pacheco e fazer aqui solidariedade ao discurso do deputado Luz Paulo sempre fala nos seus expedientes finais expedientes iniciais também a saudação aos intérpretes de língua da língua de libras aos profissionais da Assembleia Legislativa e parabenizar pela iniciativa das comissões sobretudo da CCJ quanto a contar com esses profissionais para os parlamentares juvenis deputada Célia a jovem Diane gostaria também de fazer uma discussão breve sobre esse projeto de lei perfeito então botar em discussão e passar a palavra para Diane mas fazer aqui só uma menção aos parlamentares juvenis que existe uma consolidação justamente nessa lei 5.645 de todo o calendário do Rio de Janeiro então sempre que algum deputado apresenta um projeto de lei para criar o dia homenageando alguém uma personalidade ou uma ou qualquer tema ela altera essa lei 5.645 que é o que pretende aqui o deputado Atila Nunes outro decano da casa de instituir o dia do psicopedagogo então para discutir a matéria Diane eu gostaria de parabenizar o deputado Luiz Cláudio Ribeira pela iniciativa de criar um projeto sobre Libras para familiares de pessoas surdas ou com deficiência porque grande parte da população não sabe falar Libras e isso exclui um pouco pessoas que não entendem não escutam tem a deficiência e isso é uma grande iniciativa para para os familiares porque muitas vezes não conseguem se comunicar com a própria família é isso parabenizar a Diane pela palavra ela faz menção ao projeto o item número 9 que é o PL 839 de 23 da autoria deputada Luiz Cláudio Ribeiro que foi aprovado a gente está na discussão no projeto 10 eu encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneção como estão aprovado passar a palavra para o David Silva eu gostaria também eu gostaria também de parabenizar o deputado Luiz Cláudio eu fiz curso de Libras e ao longo desse curso a gente estuda um pouco a história dos surdos no mundo e durante todo o período histórico os surdos sempre Luiz Paulo corrigindo durante todo o período histórico os surdos sempre sofreram uma exclusão houve um período o qual por não haver a língua apropriada eles não conseguiam se comunicar na sociedade por isso se sentiam excluídos hoje mesmo havendo a língua adequada muitas pessoas ainda não sabem falar então eles acabam também se sentindo segregados é muito comum ao vermos um surdo ou um surdo na rua ele não falar a língua de sinais é muito comum ele apenas acenar com a cabeça acenar com a mão porque ele espera da sociedade ele espera das pessoas que ela não saiba então ao promover o ensino da língua de sinais é você de fato está representando um povo que durante muito tempo foi excluído gostaria de parabenizar muito bom passo ao item 11 da pauta PL 1899 de 2020 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a capacitação no ensino de história e cultura afro-brasileira e africana de professores da rede estadual de educação para aparecer deputado Guilherme Della Role muito bom dia a todos falando pela primeira vez aqui após Miki Luiz Paulo deixa a gente falar um pouquinho queria dar um bom dia especial ao parlamento juvenil e dizer para vocês que muito nos honra a presença de vocês aqui estou brincando Luiz Paulo meu parecer pela constitucionalidade com a emenda em discussão para discutir deputado Carlos Miki eu não quero discutir não mas o deputado Guilherme Della Role tem toda a razão ele já estava rouco de tanto ouvir presidente sobre esse projeto deputado Della Role nós temos uma lei uma lei sancionada que é a lei 9457 de novembro de 21 portanto tem exatamente dois anos que determina o ensino das culturas africanas indígenas nas escolas públicas que inclusive alterou a lei anterior então a minha sugestão é que esse projeto da deputada Marta Rocha que é bom e ele visa exatamente capacitar professores para esse ensino esse ensino tendo sido determinado por uma lei estadual a minha sugestão é que o projeto modifique essa lei que determina o ensino das culturas africanas indígenas inclusive de acordo com lei federal que versa sobre tema pertinente e que esse projeto da deputada Marta Rocha seja constitucional com emenda e emenda altera inclusive o caput fazendo como a gente já fez várias vezes para salvar os projetos modificando a lei que existe determinando exatamente o ensino das culturas africanas e indígenas essa é a minha sugestão presidente deputado Luiz Paulo evidentemente não fiz a pesquisa histórica mas a minha memória registra que o então deputado petista Gilberto Palmares anteriormente a 21 eu não sei se a sua lei está modificando a dele ele fez legislação também sobre essa matéria é isso a minha modifica a dele vossa memória continua afiada com o passar dos anos já ficando cada vez mais afiada isso é uma regra que os anos passam a memória histórica melhora e a memória instantânea piora deputado de la rolle estou tentando arrumar o microfone aqui que mink monopolizou lá de novo estava sem microfone estava sendo envolvido agora para vossa excelência não eu vou acatar o deputado mink e vou analisar vossa excelência então vai alterar o parecer sim vai alterar o parecer então não havendo o que queira discutir só um minuto queria passar a palavra que é a jovem stefani que ela quer falar sobre o pl então em discussão com a stefani bom dia boa tarde eu não sei dessa informação porque eu estou um pouco longe do horário quero cumprimentar o nosso presidente Rodrigo Morim e também todos os componentes da comissão também quero cumprimentar os meus colegas do parlamento juvenil e parabenizar a deputada Marta Rocha por esse PL esse PL ele traz a capacitação do ensino da história e da cultura afro-brasileira para os professores e eu queria apontar a importância dessa capacitação porque nós professores digo nós porque eu faço formação de professores não somos capacitados para esse tipo de ensino apesar de termos essa consciência e quando estamos com alunos em sala de aula esses alunos vêm de sua realidade e muitas das vezes esses alunos vêm com um racismo estrutural das suas criações e quando o professor é capacitado para ensinar sobre esse assunto ele consegue trazer essa aprendizagem e assim esse aluno realmente tem uma modificação dos seus pensamentos um professor capacitado consegue passar um ensino de qualidade dentro desse tema que é de suma importância no nosso país obrigada parabéns pela fala parabéns Estevam ó Carmen já sabe né perdeu mas vamos lá brincadeiras à parte eu vou acatar eu vou acatar a alteração que o deputado Mink propôs alterar tá bom não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação parecer retificado acatando as emendas sugeridas pelo deputado Carlos Mink senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei número 963 de 23 de autoria do deputado Munir Neto que altera a lei estadual 8.561 de 10 de outubro de 2019 institui o programa estadual de aprendizagem no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Guilherme Dallaroli senhor presidente é pela legalidade com emenda em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 13 da pauta número 987 PL número 987 de 2023 de autoria da deputada Verônica Lima que dispõe sobre o programa de formação e capacitação continuada de professores e profissionais da educação pública estadual no estado do Rio de Janeiro em educação midiática para aparecer deputado Guilherme Dallaroli pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado item 14 da pauta o PL 601 de 2023 de autoria do deputado Renato Miranda que dispõe sobre a expedição e registro de diplomas de ensino fundamental e ensino médio do programa de ensino de jovens e adultos EJA dos cursos técnicos profissionalizantes e superiores da modalidade EAD no âmbito do estado do sistema estadual de ensino para aparecer deputada Verônica Lima presidente tem uma lei que é a 4.528 de março de 2005 que organiza diretrizes para o sistema de ensino no estado do Rio de Janeiro então a gente fez uma constitucionalidade com emenda para fazer menção a essa lei e aí veda a distinção na emissão dos diplomas EAD então é constitucionalidade com emendas perfeito vou pedir a vossa excelência se acatar para que mude a emenda para botar ensino a distância ao lado de EAD para facilitar futuramente a busca nos indexadores quando a gente procurar algo relacionado a educação a distância para que possa aparecer porque ele não faz nenhuma menção na emenda só bota modalidade EAD acatando aqui a sugestão de vossa excelência mudando a emenda o parecer fica a constitucionalidade com emenda obrigado deputada Verônica deputado Luz Paulo estamos discutindo o 14 14 da pauta a emenda 2 a emenda 1 diz altera-se a lei 4.528 de 28 de março de 2005 e da outras procedências e a emenda modificativa número 2 diz adicione o inciso 4 do artigo 49 da lei 4.528 de 28 de março de 2005 eu acho que está feita as duas ressalvas nas duas emendas da deputada da relatora deputada da sugestão é botar presidente acho que já estava na emenda já estava na emenda está certo mas já estava resolvido é porque eu acabei porque eu entendi emenda o senhor sugeriu na emenda mas eu já tinha feito a notificação no 2 desculpa deputado tudo bem constitucionalidade com emenda presidente com emendas não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados presidente a jovem Stephanie ela queria fazer um comentário mas aí era sobre o anterior porque acabou sendo muito rápido não tem problema passar a palavra para a Stephanie desculpa trazer tantos apontamentos é que eu fico muito empolgada quando se tem PLs em relação à educação e o PL da nossa deputada Verônica já tem aqui em sua justificativa a importância dele mas eu também queria trazer que essa importância da capacitação desses profissionais em relação à tecnologia não só traz para ele uma uma melhora da sua capacitação mas também traz a esse professor a oportunidade de trazer de volta a atenção do aluno da nossa geração a nossa geração é uma geração tecnológica e quando encontra na educação um ensino antigo ele pode ter essa falta de atenção e a falta de vontade de aprender quando o professor é capacitado para ensinar de forma atual e com a tecnologia a sua didática é melhorada então traz de volta esse aluno e além desse aluno estar presente dentro da escola ele também melhora o seu desempenho escolar até porque não basta o aluno só estar presente na escola também é necessário que ele tenha um bom desempenho escolar e essa capacitação traz essa oportunidade para os professores obrigada parabenizar Stéfani pela ordem oportuno eu só queria dizer que ela defendeu meu projeto melhor do que eu em breve bem e 15 da pauta o PL 6206 de 22 de autoria da deputada Dani Monteiro que cria o programa estadual de incentivo à educação política nas escolas públicas mais um aí Stéfani falando sobre educação e política nas escolas para aparecer o parecer do deputado Vinícius Cosolino é pela constitucionalidade com emendas em discussão para discutir deputado Carlos Min não é é muito simples a emenda é boa mas ele tem que alterar a emenda também porque ele está na emenda dele ele altera a lei 5645 então isso deve estar também na emenda dizendo que altera a lei 5645 ok alguém para discutir deputado Fred Pacheco nossa parlamentar Beatriz Mansur também quer fazer uso da palavra sobre esse projeto presidente bom boa tarde primeiro eu gostaria de saudar o presidente da casa Rodrigo Amorim não da casa não da CCJ eu não sou campista eu não sou campista sou carioca ela está querendo ver o futuro e os demais deputados aqui presentes meus colegas parlamentares eu gostaria de dizer que é muito importante a gente trazer política nas escolas para a formação de cidadãos autônomos de pensamentos e também futuramente futuros eleitores com consciência de voto entendeu pessoas que consigam entender política e a importância de política para a nossa sociedade para o nosso cotidiano para mudar a nossa realidade dos demais que vivem no nosso país no nosso estado no nosso município muito bom parabéns pela fala Beatriz muito bem muito bem dito essas discussões sobre educação são recorrentes aqui na CCJ tem alguns projetos polêmicos existe toda uma discussão sobre escola sem partido escola com partido de discussão política na escola se é possível se não é possível tem uma lei polêmica do deputado Carlos Mim que está sendo discutida agora na CCJ e vai a plenário tem uma discussão recorrente aqui na Assembleia e fico feliz que vocês estejam participando conosco deputada Célia só para complementar o pensamento só para complementar deputada Célia e outra coisa que é muito importante também que seja garantido que essa política que seja levada nas escolas seja uma política partidária que incentive o pensamento e não que pregue algo sobre determinado partido sobre determinada ideologia enfim para poder realmente os estudantes pensar o que eles vão votar o que eles querem para o futuro deles mas quando você diz que seja uma política partidária que não seja a partidária a partidária sim muito bom é porque não ficou claro no texto da lei assim presidente fazendo aqui complemento porque fala da educação política eu acho que no texto talvez é porque o deputado Cosolino não se encontra presente posso designavar a excelência relatora e propor as alterações necessárias só que só me perdoe mas está correto a educação é política da ciência é política talvez a política é ampla geral é restrita a política é muito maior que a política partidária mas a jovem aqui trouxe apenas esse aportamento sim querido mas está correto se tivesse política partidária seria inconstitucional é política política está na vida de todos nós principalmente na educação eu acho que não tem que fazer ressalvo porque a ressalva vai ser prejudicial é política o que a gente está discutindo aqui é política na CCJ por exemplo e não estamos discutindo a posição do partido X, Y, Z cada um está discutindo política na sua perspectiva ideológica eu sou o vice-presidente não é só porque tinha pedido aqui a jovem a senhora que tinha pedido a palavra também para se manifestar sobre o projeto passar a palavra para a Diane depois a deputada Verônica deputada Domingue mas parabenizar a Beatriz que acendeu uma discussão aqui se a gente faz alteração no texto ou não passar a palavra para a Diane eu acho muito importante a educação política nas escolas para nós jovens mesmos que a partir dos 16 anos começamos a votar então votar sem o conhecimento votar sem saber em quem você está votando e o que a pessoa está propondo não só o que a pessoa está propondo mas o que ela está propondo para o governo dela é muito importante porque se eu não soubesse de política e eu fosse votar eu só ia estar votando porque para não para não ter que deixar de votar estarem participando da sociedade mas estaria participando da sociedade sem inconscientemente porque eu não saberia o motivo de eu estar votando o que a pessoa está propondo qual o governo dela e por que ela quer estar ali porque querendo ou não a pessoa vai estar governando pessoas vai estar governando para pessoas vai estar representando o povo então eu acho muito importante a política nas escolas para nós jovens mesmos começarmos desde cedo que seja pelo menos desde o nono ano que é quando a pessoa tem mais uma ciência mais uma consciência de política de coisas desse tipo desse meio saber sobre isso então eu acho muito importante a política nas escolas a educação da política nas escolas para nós mesmos sabermos em quem saber analisar em quem estamos votando e como estamos votando muito obrigada pela palavra deputada Verônica Lima obrigado gente pela fala muito rapidamente também parabenizar aqui a parlamentar Beatriz que levantou aqui uma questão importante relevante primeiro aqui na CCJ a gente já debateu alguns PLs que versavam sobre a questão da possibilidade de a gente debater política nas escolas de alguma maneira eu tendo a concordar com o deputado Luiz Paulo quer dizer eu entendo que o espaço escolar ele deva ser um espaço democrático e como é que se materializa pedagogicamente essa democracia não é a imposição desta ou daquela visão de mundo mas sim a possibilidade do aluno em formação poder acessar todas as visões de mundo e evidentemente que cada um de nós vai se identificar com uma visão de mundo com uma organização de sociedade com uma organização de Estado então a gente tem lá Estado de bem-estar social onde o Estado ele tem a mão forte do Estado amparando o cidadão que mais precisa você tem os Estados liberais então você tem várias formas de organização do Estado então o que que eu entendi aqui do que que está propondo a deputada Dani Monteiro é a gente poder apresentar para os alunos a informação as mais diversas formas de organização do Estado essa coisa de partido eu acho que é outra conversa e não cabe mas a organização do Estado quer dizer o cara sai da escola vai para a sociedade vira cidadão vira cidadã tem que escolher não é essa coisa é muito pobre de você escolher pessoas você tem que escolher um modelo um modelo de Estado com o qual você se identifica e pessoas representam isso se você sabe distinguir isso fica mais fácil você ser um cidadão pleno então eu acho que é basicamente isso que está se propondo na matéria da deputada Dani Monteiro pelo menos foi o que eu assim entendi deputado Mink rapidamente presidente sobre esse tema vossa excelência mencionou a nossa lei da escola sem mordaça que está em vigor e que vossa excelência está querendo modificar é uma discussão que a gente está em curso lembrando que a lei da escola sem mordaça ela 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 veda expressamente a a questão eleitoral da política eleitoral nos termos da lei federal eu tomei Fred Pacheco deputado da Sérvia eu tomei esse cuidado quando elaboramos o projeto de lei para deixar bem claro como é um tema muito polêmico que a gente estava querendo é que não houvesse censura e que um professor não fosse perseguido por usar determinados livros mas que isso não significava a doutrinação partidária então nesta lei que está em vigor a lei estadual escola sem mordaça tem um artigo e vossa excelência deputado Rodrigo bem lembra dele vossa excelência pretende alterar substancialmente essa lei revogar até é que eu não vejo problema levando em conta a sugestão da nossa deputada futura do parlamento juvenil de também nesse projeto acrescentar vedada em suma a qualquer tipo de propaganda partidária eleitoral nos termos da lei federal número tal não vejo problema tanto é que na lei da escola sem mordaça a gente menciona explicitamente essa vedação então de alguma maneira a gente podia valorizar e incorporar a sugestão da nossa jovem companheira parlamentar nesse sentido não vejo que isso enfraqueça o projeto então o deputado da Célia apresenta um voto divergente até para a gente fazer a votação e eles poderem participar de uma votação ao fazendo essa alteração pode ser deputada da Célia pode ser então o parecer é pela constitucionalidade com emendas acatando a sugestão da jovem parlamentar Beatriz Mansur não é permanecendo o valor do projeto e o mérito de autoria da deputada Dani Monteiro não é aí também aqui parabenizando as colocações da jovem Diane nessa questão da importância de levar para os jovens não é vocês que estão participando como jovens de todo o processo de elaboração de leis como se dá essa discussão como as políticas públicas acontecem através da segurança jurídica que é dada por todo o arcabouço legal que são debatidos entre os legisladores e já havendo inclusive legislação em vigor que fala muito bem pontuado pelo deputado Min que a preocupação que nós temos de educar sim mas de uma maneira imparcial os nossos jovens independentemente da posição e da defesa ou de sua matiz política que tenha cada profissional educador então o parecer presidente retificado é pela constitucionalidade com emendas para acrescentar o texto a sugestão da jovem Beatriz Mansur então para aqueles que nos assistem pela TV Alerj sobretudo para quem os membros do parlamento juvenil nos assistem também por via remota há um projeto a gente está discutindo um projeto da deputada Dani Monteiro na verdade esse projeto Beatriz ele é importante porque é um projeto apresentado pela deputada Dani Monteiro mas ele nasceu do parlamento juvenil na legislatura de 2022 foi uma parlamentar juvenil a autora intelectual desse projeto é a Maria Luísa Paula e aí a deputada Dani apresentou o projeto então o que aconteceu é o seguinte a deputada Dani apresenta um projeto falando sobre inclusão política nas escolas e aí a Beatriz Mansur faz um comentário na discussão dizendo que poderia ter um dispositivo na lei impedindo a discussão partidária ou seja tornando essa inclusão apartidária deputado Luís Paula deputada Verônica Lima disseram que o termo política ele já é o suficiente porque a política é muito além da política partidária portanto para os deputados aqui deputado Luís Paulo deputada Verônica e também em entendimento deputado Mink embora aceite a mudança é no sentido de que política é lá do censo e aí a deputada Célia aceitou a iniciativa da Beatriz e apresentou um voto divergente ao voto original e aí agora a gente vai votar e os parlamentares juvenis também vão ter oportunidade de votar aqui para a gente simular a votação e ver qual texto vai prevalecer deputado Luís Presidente é só para ficar claro que eu estou apoiando na integralidade o parecer do deputado Vinícius Cozolino no projeto de lei da deputada Dani Monteiro para que criar o programa estadual de incentivo à educação política sem nenhuma vírgula sem nenhum senão porque no fundo no fundo o que precisava ter desde o ensino médio deputado presidente do os dois presidentes do parlamento juvenil e o presidente do da CCJ era ter o estudo da filosofia que a base de tudo é a filosofia essa que dizia ser a disciplina fundamental inclusive minha jovem Stephanie de Souza porque se a gente discutisse filosofia no ensino médio seria um fundamento importantíssimo na luta contra o preconceito porque nós iríamos chegar na origem comum de todos nós e verificar que esse negócio de raça cor etc do ponto de vista da humanidade isto é categorias para haver dominação de um povo sobre o outro todos somos seres humanos e querer dizer imaginemos como na última campanha eleitoral vote quem votar que você discutindo política o cidadão na escola não vai poder dizer numa política polarizada que ele se posiciona em função da sua concepção pelo lado AOB quando isso na internet acontece a cada 30 segundos e a gente está vivendo em outro mundo então na integralidade votando como apresentou o relator deputado Vinícius Cozolino perfeito então a presença errada as discussões vamos a votação que a gente está votando é o parecer pela redação original da deputada Dani Monteiro e o voto em divergente em divergência da deputada Célia Jordão acatando a emenda da Beatriz Mansur no sentido de fazer um adendo vedando a política partidária na iniciativa como vota o deputado Luiz Paulo acompanho o relator deputado Vinícius Cozolino como vota a deputada Célia Jordão divergente presidente como vota deputado Fred Pacheco eu vou acompanhar a divergência da deputada Célia Jordão eu entendo que como dizia o meu irmão e hoje conselheiro do Tribunal de Contas ele usava às vezes um ditado que é às vezes o óbvio é ululante e necessário portanto eu acho que a sugestão da Beatriz deixa claro alguma coisa que sabemos que a política ela é deve ser a partidária a gente deve discutir conceito filosófico tudo isso mas o papel no papel e na lei é importante que se deixe absolutamente claro que na escola não é lugar de discutir partidarismo e sim conceito de política portanto acompanho a divergência da deputada Célia Jordão e parabenizo a Beatriz Mansur pela sugestão eu também acompanho a divergência da deputada Célia Jordão considerando as palavras do deputado Fred Pacheco que o óbvio precisa ser dito muitas vezes e nesse caso em que a gente tanto fala de doutrinação nas escolas de escola sem partido quanto mais óbvio e quanto mais muitas vezes redundante for o texto da lei melhor para todos saudando a fala do deputado Luiz Paulo sou favorável também ao ensino de filosofia na escola desde que inclua Olavo de Carvalho nesse ensino de filosofia já dando a parte ao deputado Luiz Paulo mas ele vai ter como ele já tocou para subir como diz a linguagem ele vai ter que se decidir se ele é filósofo ou astrólogo tá certo eu prefiro até que ele seja filósofo se ele é castrólogo o astrólogo também o sou basta usar basta usar o legado mais uma vertente do deputado Luiz Paulo mas é importante usar o legado dos livros da biografia deputada Verônica como vota a vossa excelência presidente como eu já discuti só vou votar vou acompanhar o parecer do deputado Vinícius Cosolino perfeito pela redação original como vota o deputado Carlos Mink presidente lembrando que eu próprio logo ouvindo a nossa representante do parlamento juvenil lembrei que na nossa lei escola sem mordaça ela menciona explicitamente a vedação da lei federal então e entendi que a deputada séria acatou a sugestão da nossa deputada juvenil e a colocação que eu fiz mencionando nos termos da lei federal a política partidária eleitoral exatamente nos termos da lei eleitoral portanto acompanho a divergência nesses termos eu mesmo tendo sido um dos que a sugerir lembrando que na lei em vigor escola sem mordaça há essa vedação explícita então acompanho a divergência perfeito vou passar a palavra perguntar como é que votaria ou votará no futuro e como vota na presente situação o David antes de programar o resultado eu voto divergente também eu acredito que é necessário que fique claro no papel a importância de que quando esse assunto for abordado nas escolas seja necessário a imparcialidade porque o nosso papel o papel na verdade da sociedade é mostrar para o jovem os caminhos para que ele mesmo possa escolher o seu caminho para que ele mesmo possa escolher as suas ideias as suas alianças e os seus posicionamentos então dado a justificativa eu voto divergente perfeito como é que vota a Samara eu voto tá alô o som da Samara por favor microfone dela eu oi oi só um minutinho só para a gente poder transmitir também pela TV alérgica acho que já está ligado acho que já está oi oi agora sim eu voto no voto divergente porque é mais que óbvio que o ensino tem que ser a parte d'álio como é que vota obrigado Samara como é que vota o Marcelo Marcelo Magalhães Fernandes eu voto na divergência também como vota a Stephanie eu voto na divergência apesar de concordar com a deputada Verônica Lima e com o deputado Luiz Paulo que política é política e é a partidária eu acredito que quando se trata de uma política voltada à educação nós temos muitos escândalos então quando é algo claro e explicado até pessoas que não têm conhecimentos da política conseguem entender e isso evita também maiores conflitos obrigado Stephanie como vota Beatriz Gonçalves que deu o voto é a relatora da divergência como anteriormente já falado como vota a Diane Pinto Fontes divergente como vota Pérola Vitória da Silva Paula eu voto divergente bem agradeço a todos proclamar o resultado da nossa votação quatro votos pela divergência dois pela relatora original vou designar a deputada Célia Jordão como relatora do vencido proclamando desde já o resultado e pela votação do parlamento juvenil por unanimidade venceu a divergência colocada apresentada pela Beatriz só fazendo um pequeno adendo antes de passar a palavra do deputado Luiz Paulo parabenizar a deputada Dani Monteiro pela iniciativa de acatar uma orientação algo que nasceu no parlamento juvenil repetindo aqui a autora Maria Luísa Paula e dizer que a lei proposta pela Maria Luísa Paula vai a plenário por obra da deputada Dani Monteiro com uma emenda também do parlamento juvenil por obra da Beatriz de Mansur então o exercício prático aqui do parlamento juvenil parabéns deputado Daniel Librelon com a palavra do deputado Luiz Paulo senhor presidente é uma mera provocação ao meu companheiro deputado Carlos Mendes porque a partir de agora a escola sem mordaça o título da lei vai mudar que eu vou emendar vai ser escola com meia mordaça presidente posso ser coautor da emenda posso ser coautor da emenda fui citado pois não deputado pelo meu eterno companheiro e mestre só me permite uma pequena parte para o parlamento juvenil quando numa discussão um deputado é citado na discussão ele pode usar o regimento que diz que sempre que alguém algum deputado for citado tem direito a fazer uso da palavra então deputado mim que fazendo direito regimental excepcionalmente não concordo com o colocado pelo meu eterno mestre professor Luiz Paulo pelo seguinte porque a lei em vigor da escola sem mordaça ela tem no seu texto exatamente esse artigo dizendo que é vendada qualquer tipo de propaganda partidária eleitoral nos termos da lei federal então como é possível que eu possa estar diminuindo uma lei polêmica de minha própria autoria se o que eu estou propondo incluir nessa é um artigo que já consta na minha lei original ela veda para deixar bem claro que é diferente liberdade de expressão e opinião que doutrinação partidária eleitoral exatamente como essa era nós que somos críticos da versão original da escola sem partido que era uma forma de impedir que professores usassem livros progressistas etc a gente fez o contrário disso que era escola sem mordaça proíbe que um professor seja penalizado por difundir ideias em livros discutindo completamente diferente da propaganda partidária eleitoral portanto não cabe a observação mordaz insinuosa do meu querido amigo sagaz professor Luiz Paulo porque o que eu estou propondo é algo que já existe na lei original lei essa que causa arrepios ao nosso presidente Rodrigo Amorim dito isso era o que eu tinha esclarecido ele tinha sido bem brando na explanação oficial original em relação a mim mas foi mais enfático agora bem vou pedir autorização do plenário para que possamos votar em bloco os projetos que versam sobre anexação prejudicabilidade e inconstitucionalidade os senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovada a votação em bloco deputado Luiz Paulo senhor presidente em relação ao 16 da pauta perfeito deputado Sérgio Fernandes que institui a política de atenção psicossocial nos estabelecimentos de ensino do estado do Rio de Janeiro esse que vos fala aprovou a lei 9456 de 21 que exatamente é sobre não é nem política é sobre a aplicação do atendimento psicosócio-emocional na rede pública de ensino inclusive minhas emendas impositivas foram para isso então eu quero pedir vista porque eu quero votar pela prejudicabilidade não estou pedindo vista do 16 senhor presidente na verdade o 16 nós tínhamos eu tinha um parecer original pela anexação ao pele anterior mas vossa excelência quer votar pela prejudicabilidade eu tenho uma lei sobre esse tema então vamos votar eu topo a alteração a alteração do parecer então excluindo do bloco aqui chamar os trabalhos à ordem e cantar o projeto 16 da pauta o PL 714 de 23 de autoria do deputado Sérgio Fernandes que institui a política de atenção psicossocial nos estabelecimentos de ensino do estado do Rio de Janeiro vou alterar o parecer já que sou o relator pela prejudicabilidade em razão da lei qual é a lei deputado de Paula 9456 de 21 9456 de 21 projeto em discussão eu vou passar a Samara queria fazer uso da palavra para falar sobre esse projeto pois não Samara primeiramente boa tarde senhoras e senhores deputados boa tarde ao presidente da CCJ e meus colegas parlamentares eu queria apenas fazer um comentário pois eu vi nesse projeto que ele enfatiza muito o apoio a palestra aos alunos falar sobre a saúde mental para os alunos mas ultimamente os jovens são muito conscientes sobre a saúde mental eles estudam muito sobre a saúde mental e algo que mais prejudica eles na escola pelo menos o que eu vivencio todos os dias é a falta de conhecimento dos professores pois eles não tiveram esse ensino que tiveram antigamente o que estão propondo agora que vamos ter aula agora não teve antigamente então eles não são preparados para isso tem que ter auxílio aos professores também pois muitas vezes o aluno ele sabe como se tratar ele sabe o que ele está passando ele está completamente consciente disso e o professor não reconhece ele não sabe lidar com isso pois ele não está preparado ele não sabe valorizar não sabe identificar e eu queria apenas deixar esse comentário que não é apenas focar nos alunos como se eles fossem única causa o único problema ou como se o aluno causasse ao aluno porque muitas vezes eles se apoiam e o professor não sabe auxiliar muito bom muito bom observação as vezes a gente apresenta a legislação aqui voltada exclusivamente para o aluno mas precisa ter uma abordagem para o professor deputado Luiz Paulo depois eu queria esclarecer a minha colega deputada Samara a lei 9456 de minha autoria de 12 de novembro de 2021 aliás sou coautor com a deputada Marta Rocha no artigo 2º diz o seguinte o presente programa visa mais do que esclarecer prestar assistência psicológica e sócio-monocional ao corpo docente discente e demais profissionais da educação da rede público estadual que estão e aí isso mudou somatizando em seu cotidiano os efeitos da pandemia refletindo na precisagem desfavorável então depois a gente aperfeiçoou porque não é só foi principalmente na pandemia mas principalmente a depressão a ansiedade se propagaram muito também por causa da violência no nosso estado do Rio de Janeiro por causa da violência nas escolas o bullying etc etc então vossa excelência senhora deputada tem razão tem que ser sempre corpo docente discente e os demais funcionários da rede pública de ensino estadual eu posso fazer um comentário muito bom claro vou devolver a palavra para a Samara isso tem que ser uma coisa muito clara afinal é a primeira vez de todo mundo vivendo então todos estamos passando pelas mesmas coisas e focar só nos jovens é prejudicar os próprios jovens também muito bom parabéns David quer fazer uso da palavra então deputado David eu gostaria de dar ênfase ao que a Samara falou e depois cumprimentado pelo Luiz Paulo os professores eles precisam receber sim a capacitação para lidar e abordar o assunto até mesmo para que isso ajude no rendimento dos alunos porque um professor capacitado ele sabe como lidar com um aluno que apresenta alguma dificuldade emocional psicológica hoje é muito comum nas escolas a gente encontrar professores que não sabem como lidar como adaptar suas falas suas aulas para aquele aluno que apresenta alguma dificuldade seja emocional seja né é neurodiversa ou algo do tipo então além de ser um assunto abordado para os alunos é necessário que os professores entendam e vivenciem essa prática de ser capacitado para abordar esse tema nas escolas muito bom não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação para ser alterado pela prejudicabilidade senhores deputados como votam permanecer como estão aprovado o projeto está prejudicado em razão da lei 9.456 de 21 e vai a arquivo passemos então ao bloco de anexação que vai do projeto item 17 a 18 em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores deputados que aprovam a permaneção como estão aprovados os projetos foram relacionados foram anexados pela prejudicabilidade o item do item 19 ao item 25 da pauta em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado os projetos foram prejudicados e os itens relacionados a inconstitucionalidade são dois apenas o 26 e o 27 da pauta em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado os projetos foram declarados inconstitucionais e vão arquivar antes de proclamar o resultado o 27 deputado Luiz Paulo então vamos votar o 26 votando o item 26 da pauta senhores que aprovam a permaneção como estão aprovado agora sim o projeto vai a arquivo portanto declarado inconstitucional projeto 27 da pauta eu vou cantar então o projeto 27 27 da pauta é o PL retirado do bloco PL 680 de 23 de autoria do deputado Sérgio Fernandes que dispõe sobre obrigatoriedade de fornecimento de uniformes escolares pela secretaria de educação do estado o parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade concluindo pela transformação indicação simples inconstitucionalidade pela inconstitucionalidade senhor presidente para discutir deputado Luiz Paulo quando antes de começar a CCJ conversava eu aqui com a deputada Diana Fontes exatamente ela me arguia sobre esse projeto número 27 por que que apresentou o projeto porque se a escola está dando uniforme ela arguia isso aqui nós vamos discutir a constitucionalidade da matéria há duas hipóteses ser constitucional ou inconstitucional seria inconstitucional essa primeira hipótese porque se você obriga o poder executivo a fornecer o uniforme nas escolas você está impondo gasto ao executivo então poderia ter a vertente da inconstitucionalidade mas se o executivo já está fornecendo está fornecendo no arbítrio dele porque bastou o dinheiro ficar mais escasso ele não pode não poderia por falta de recurso não fornecer então o deputado quer que seja uma obrigação e aí dizia eu a jovem deputada que recentemente como fala o deputado Rodrigo Amuino deputado Carlos Mink trouxe a colação a esse pleno uma decisão do Supremo Tribunal Federal que já acata projetos de leis como constitucional mesmo gerando despesa do executivo desde que não adentre a organização administrativa do poder executivo que é a vertente única de iniciativa do chefe do executivo isto é o governador então veja que esse projeto pode ir por dois caminhos se ele é inconstitucional o parecer está correto pedindo que seja se transformando em indicação simples mas se não existe lei também poderia ser inconstitucional optando pela transformação em indicação legislativa então eu pedi para abrir a divergência porque não é uma despesa de pouca monta veja o número de escolas que nós temos escolas públicas é uma despesa de grande monta então conversei isso com a Diana não sabia como é que ia se comportar o parlamento mas eu estou acompanhando o relator pela inconstitucionalidade mas salvando o desejo do deputado Sérgio Fernandes e não pela transformação em indicação simples mas sim pela transformação em indicação legislativa é o voto divergente deputada Célia Jordão presidente mais uma vez parabenizar aqui a participação dos nossos parlamentares juvenis que muitas das vezes no bloco de anexação prejudicabilidade constitucionalidade nós acabamos tratando através dos debates de alguns pequenos detalhes mas dizer que recentemente nesta mesma CCJ foi aprovado um projeto de lei de minha autoria que trata da questão do cartão uniforme escolar tratando da doação desses uniformes escolares através de um cartão e isso foi uma experiência muito positiva no meu município não só uniforme escolar como material escolar material pedagógico para os docentes também através de um cartão que funcionaria como um cartão de débito onde aquele aluno seria beneficiado e através desse cartão fomentando a economia local de cada um dos municípios porque quando o estado promove compras de valores elevados muitas das vezes os seus fornecedores vêm de outros estados e assim funciona também com as prefeituras então ganham fornecedores do estado de São Paulo dos estados do sul e aí com isso a gente permite que as nossas divisas ao invés de permanecer no estado gerando emprego elas migrem para outras unidades da federação então essa foi a iniciativa então já existe tramitando essa questão da doação do uniforme escolar através do cartão desse cartão específico é uma é uma atividade que a secretaria de estado ela já promove e assiste razão também ao deputado Luiz quando ele faz essa ressalva do STJ hoje já acatar proposições que falem sobre despesas mas que não estejam criando especificamente novas competências ao executivo seja ele estadual ou municipal então isso já é uma atividade praticada pela secretaria de educação mas também já existe projeto de lei tramitando nessa casa e é de minha autoria que fala da doação de uniforme escolar mas através da doação desses cartões magnéticos que funcionam como se fosse um cartão de débito e aí inclusive fomenta comunidades no caso do uniforme através de confecções pequenas que sejam cadastradas em comunidades mais carentes então só para também aqui dizer que em abrindo a divergência eu permaneço com o votando pelo parecer original em transformação em indicação simples ok apresentado o voto divergente só para esclarecer os projetos nessa casa eles podem receber o voto pela anexação quando já já há outro projeto de lei tramitando ele é anexado a esse projeto que fale sobre o mesmo assunto o projeto pode ser prejudicado dentre outros motivos pelo fato de já haver lei estadual em vigor que foi o que aconteceu no caso que votamos anteriormente havia uma lei do deputado Luiz Paulo que prejudicava a matéria portanto a divergência aqui a dúvida é que todos nós concordamos que o projeto é inconstitucional porque ele é de competência não dos deputados mas do poder executivo mandar a mensagem para a assembleia haja vista que deputado Mink trouxe aos debates da CCJ algumas sessões atrás um entendimento das cortes superiores em Brasília no sentido de que nós estamos habilitados a votar e apresentar projetos de lei que criam despesas mesmo que criem despesas ao orçamento desde que não adentrem a competência originária exclusiva do poder executivo e que não criem não mudem não alterem não criem novas estruturas na organização do Estado então aqui a grande divergência é a gente acata a inconstitucionalidade do projeto transformando numa indicação simples ou a gente acata a inconstitucionalidade transformando numa indicação legislativa com uma minuta de projeto de lei a ser enviada pelo governo do Estado o senhor me dá um adendo deputado dos paulo adendo especial a deputada Célia Jordão presidente quando o deputado propõe uma TIS transformação de discussão simples e o governador acata ele está assumindo um projeto de governo quando você faz a proporção de uma indicação legislativa e o governador manda o PL para casa a gente está transformando aquilo em um projeto de Estado parece uma sutileza mas não é uma sutileza a TIS não tem nenhum efeito legal formal e a TIL se vier tem porque se transforma em política de Estado mas excelente definição acho que a gente pode até botar aqui para eles simularem em síntese o seguinte a entrega gratuita de uniformes escolares é uma política de Estado ou uma política de governo se a gente for pelo caminho do relatório original transformando a indicação legislativa simples é uma política de governo desse governo se a gente fizer com que seja transformado em uma indicação legislativa com uma minuta de projeto de lei passa a ser uma política de Estado essa é a distinção então apresentada a divergência o voto do deputado Luiz Paulo por óbvio é pela divergência haja vista que foi ele que apresentou deputada Célia Jordão pelo voto original pelo relatório original deputado Fred Pacheco voto com relator presidente eu voto com a divergência deputada Verônica eu voto com a divergência deputado Luiz Paulo deputado Carlos Mink até aproveito para reatar meus laços afetivos com o deputado Luiz Paulo e vou para variar agora sim acompanhar o nobre professor mestre de todos nós engenheiro Luiz Paulo bem fazer a simulação de novo aqui passar pedir o voto aqui do David Silva como vota tem que ser uma política de Estado ou uma política de governo eu voto divergente como é que vota Samara nós precisamos garantir que sempre temos uniforme é o direito nosso eu voto divergente como vota o Marcelo presidente antes do Marcelo eu queria retificar meu voto e votar pela divergência acompanhando o deputado Luiz Paulo então não foi proclamado o resultado retificando o voto do deputado Fred pela divergência deputado Marcelo divergência como vota a Stephanie acompanho o deputado Luiz Paulo como vota a deputada Beatriz eu voto divergente como vota a Diane Pinto Fontes acompanho o deputado Luiz Paulo como vota Pérola Vitória eu voto divergente deputado Luiz Paulo influenciando as novas gerações acompanhando o deputado Luiz Paulo presidente só pra dizer que a política de doação de uniforme como eu já ressaltei aqui não se trata de ser de estado de governo eu tenho um projeto tramitando nesse sentido aqui na casa pra doação de uniforme sendo ele feito através da doação do cartão como eu já ressaltei então a minha divergência foi só na questão da forma não foi por ser política de estado ou política de governo entendendo que é direito e dever mesmo do estado promover a doação não só de uniformes como material escolar e como a inovação que fiz a proposta aqui de material pedagógico para os nossos docentes apoio pedagógico de apoio pedagógico para os nossos docentes então fique claro isso aqui para os nossos parlamentares juvenis se me permite se me permite uma parte deputada séria do município de Angra dos Reis foi secretária de assistência social do município uma das deputadas que tem proposta nesse sentido e na verdade até modernizando ao invés de entregar o uniforme propriamente dito mas facilitando que a família compre o seu uniforme estimulando a economia local e o próprio aluno né deputado ele possa ter a liberdade de ir numa papelaria escolher o seu próprio material a questão do uniforme por exemplo os tamanhos que muitas das vezes né você podendo ir diretamente na confecção você tem ali não é já tira suas medidas então fica uma coisa né mais pessoal mais eu acho que mais acolhedora para o próprio aluno e seus familiares perfeito essa votação foi mais técnica só todo mundo comunga da mesma ideia inclusive a deputada Célia que é autora de um projeto nessa vertente também mas é só fazer a votação técnica da transformação indicação simples ou indicação legislativa aproveitando o a lição aqui do deputado Luiz Paulo que pode ser utilizada por nós quando se trata de uma indicação simples ou indicação legislativa não havendo quem queira aliás vou proclamar o resultado da votação o parlamento juvenil votou por unanimidade pela divergência e a divergência venceu na nossa votação designando o deputado Luiz Paulo como relator do vencido deputado Luiz Paulo antes só terminar eu queria pedir um pela ordem lógico pela ordem deputado Luiz Paulo eu vou entregar ao senhor o PL 2281 de 23 de minha autoria com a deputada Lucinho deputado Cláudio Caiado para novamente instituir o programa Recupera IPVA do Rio de Janeiro de 2021 em 22 eu fui com o autor desse projeto com o deputado Márcio Pacheco mas custou tanto a regulamentar que ele ficou em pé durante muito pouco tempo e mesmo assim muita gente se regularizou a gente conseguiu trazer para o caixa da dívida ativa 30 milhões de reais foi o resultado mas o Rio de Janeiro é o segundo maior inadimplente do Brasil em pagamento de IPVA 31% de inadimplência então estou solicitando a vossa excelência para trazer a pauta trazer na próxima quarta tá bom obrigado obrigado deputado Luiz Paulo pela ordem deputado Carlos Mendes é rapidinho por causa do tempo pensando sempre no fome zero nossos jovens já devem estar ligeiramente esfomeados presidente apenas para solicitar a vossa excelência tem sido sempre tão generoso eu sempre reconheço isso em público obrigado dois projetos um deles um que o o nosso doutor Fernando Amorim já está debruçado resultado de um acordo inclusive entre assessoras de vossa excelência e o sindicato dos peritos sobre a questão da perícia eu acho que vossa excelência inclusive já tinha até falado sobre isso o doutor Fernando até pediu para mim os projetos mas isso está bem avançado a outra é a seguinte entrou na semana passada na quinta-feira um projeto que a gente discutiu aqui na CCJ se não me engano foi relator relatado pela deputada da Verônica aquele projeto das fake news nas escolas que na verdade não é esse o nome é educação para distinção das notícias falsas e verdadeiras nas escolas inspirado numa lei da Finlândia ele entrou em pauta e recebeu 20 e muitas emendas então sempre que possível ainda este ano se fosse possível sabemos do acúmulo mas se for possível para voltar a CCJ a análise dessas emendas pedir também para incluir na próxima pauta um projeto do deputado Dionísio Lynch que versa sobre uma questão relacionada ao hidrômetro já foi em primeira recebeu emendas acho que 15 emendas e fazia discussão aqui na CCJ deputada Verônica presidente pedir também se for possível incluir na pauta porque foi inclusive ao plenário mas no plenário sofreu recebeu algumas emendas é um projeto que fala sobre a possibilidade de pessoas do Cade Único que está ali abaixo da linha da pobreza poderem acessar as arenas esportivas a gente olha hoje para o Maracanã e um ingresso caríssimo que impede as pessoas de acessarem um patrimônio do povo do Brasil que é o futebol que todo mundo ama então esse pé ele tramitou ele passou por todas as comissões quando ele chegou no plenário ele recebeu algumas emendas então se fosse possível também ele retornar seria importante ok deputada Verônica fazer um pela ordem Samara quer falar um pela ordem da Samara eu queria apenas acompanhar o que a deputada Sérgio Jordão tinha dito anteriormente e comentar que o projeto dela é muito interessante pois o aluno tem a autonomia de poder comprar o uniforme dele além de ajudar a economizar muitos uniformes que acabam sendo gastos por todos os anos que acabam sobrando muitos quando a gente recebe não dá muitas meninas receberam por exemplo esse ano calças que não davam nelas ou ficavam muito pequenas ou ficavam muito grandes e a troca acabou se tornando uma completa desorganização ela ter poder com a família dela num local comprar e ter a disponibilidade para isso poder ter o local mais calmo mais tranquilo para poder fazer isso sem ficar num calço completo que ficou naquele dia de troca para lá troca para cá e sobrou muita roupa inclusive eu acho que é um projeto de grande importância parabenizar a deputada Célia aí já parabéns deputada Célia passar pela ordem aqui do David eu gostaria de parabenizar a Samara pela fala e também já deixar aqui a minha declaração sobre a mesa hoje eu gostaria de parabenizar a todos é muito interessante a gente olhar e ver a unanimidade dos pensamentos da mesa a gente tem uma mesa diversa representativa pessoas aqui com diversas sexualidades diversas crenças religiões segmentos porém todos unidos no mesmo propósito no mesmo objetivo com a mesma visão buscando um estado melhor buscando um Brasil melhor uma educação melhor uma saúde melhor e eu me sinto totalmente honrado de estar representando não só o parlamento mas presidindo essa mesa tão eficiente e capacitada obrigado agradeço a todos presidente só para complementar muito rapidamente institui o programa futebol para todos é a lei número 200 projeto de lei número 233 para trazer a pauta para a discussão das emendas passar para o deputado Daniel Librelon para o encerramento não sei antes agradecer a todos os deputados pelo horário avançamos muito mas produzimos também esgotamos a pauta já batemos aqui a marca de mais de 2 mil projetos discutidos na CCJ nesse ano deputado Librelon um recorde na história do parlamento fazer o uso da minha palavra aqui nas considerações finais agradecer a parceria e também a contribuição de todos os deputados da CCJ através do Rodrigo Mourinho da deputada Verônica do Mink deputado Luiz Paulo deputada Célia deputado Fred Pacheco e todos os deputados que compõem a essa CCJ eu peço que acompanhe de perto esse projeto que é um projeto muito importante para a nossa sociedade não para a Assembleia Legislativa que é o parlamentar juvenil esse ano é a 14ª edição está se completando 20 anos de existência desse projeto quero aqui fazer até a referência do Luiz Paulo a qual na abertura ele falou que o parlamento faz 20 anos da sua existência e faz 20 anos esse ano que ele está como deputado aqui nesta casa então é a grande importância que o parlamento ele tem não só a contribuir para a casa para a vida deles mas também para a nossa sociedade vocês acompanharam o discurso de um pouco do que eles estão discutindo porque todos eles apresentaram seus projetos todos eles estão defendendo seus projetos e o projeto vencedor virá a pauta para que os 70 deputados venham fazer a sua também votação oficial como hoje nós deliberamos aqui um projeto que veio da Dani que foi gerado por um parlamentar juvenil no ano passado e que venhamos a cada ano porque ele é realizado todos os anos então o ano que vem vai ser a 15ª edição e que cada ano venhamos dar oportunidade para esses jovens e também para toda a juventude fluminense em participar da vida pública obrigado obrigado a todos obrigado a todos os parlamentares juvenis pela participação brilhante e com resultado prático está encerrada a sessão fiquem com Deus até a próxima quarta muito obrigado Legenda Adriana Zanotto